Solicito aos deputados que registrem sua presença nos postos de habilitação. Esta reunião se destina a debater o plano de carreira dos agentes de controle de endemias e agentes comunitários de saúde de Belo Horizonte. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa. Passa-se aos seguintes convidados. Doutor Alexandre Tavares Costa, defensor público, coordenador da área civil de Belo Horizonte, representando a doutora Cristiane Neves Procópio Malar, defensora pública geral do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado. Lucimar Rodrigues Fonseca, representante dos agentes comunitários de saúde de Belo Horizonte. Patrícia Cristina Silva Andrade, também representante dos agentes do combate a endemias. Assim como o senhor, João Rodrigues, agente de combate a endemias. Nilo Sérgio Agente Comunitário de Saúde. Agente Comunitário de Saúde. Senhor Israel Arimar de Moura, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Belo Horizonte. Obrigado. 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 Eu esqueci a linkada. Ainda bem, viu, João? Você me evitou. Quero registrar aqui, para que se torne conhecimento público, não só de vocês que estão presentes aqui pessoalmente, mas também aqueles que nos acompanham ao vivo pela TV Assembleia e aqueles que terão oportunamente acesso à ata. Foram convidados... Senhor Ricardo José Magalhães Barros, ministro da Saúde. Doutor Gilmar de Assis, promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde. Doutor Tomás de Aquino Rezende, procurador-geral do município de Belo Horizonte. Doutor Jackson Machado Pinto, secretário municipal de Saúde de Belo Horizonte. Está com medo? 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 Doutor Fuad Jorge Noman Filho, secretário municipal de Fazenda de Belo Horizonte. Doutor André Abreu Reis, secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão de Belo Horizonte. Ninguém? 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 Ninguém responde? Senhor Gleison Pereira de Souza, subsecretário de Gestão Previdenciária da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão de Belo Horizonte. Senhora Fernanda de Siqueira Neves, subsecretária de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão de Belo Horizonte. Senhor Bruno Abreu Gomes, presidente do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte. Alguma das pessoas que eu aqui citei estão presentes? Eu tenho algum representante? Justificam as ausências oficialmente o Ministério da Saúde, em nome do Ministro do Estado de Saúde, Ricardo Barros, Nós vimos agradecer o convite para participar de audiência nessa comissão e informarmos que, por motivo de compromissos oficiais anteriormente agendados, não será possível sua participação. Não existe esse instrumento da convocação para ente federal ou municipal, já que nos encontramos na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, só é prerrogativa nossa convocar a nível estadual. Agradeço o convite em questão e informo que estou transmitindo essa oportunidade ao doutor Geraldo, subcoordenador dessa especializada na defesa do patrimônio público, uma vez que, data e horário, estarei participando de audiência designada pelo juiz da 6ª Vara da Fazenda Pública Estadual, na ação civil pública, número tal, 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 promotor de justiça, doutor Júlio César Luciano. Por último, justifica a sua ausência responsável pelo Conselho Municipal de Saúde, não poderá participar da audiência, visto que, no mesmo horário, haverá plenária ordinária do Conselho Municipal de Saúde e toda a sua diretoria. Portanto, esses três justificam. E, já no meu preâmbulo, eu quero lamentar a falta de respeito e consideração da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte em não mandar sequer um único representante para poder escutar e dialogar com a categoria. Na eleição recente, era impressionante a solicitude, o quanto estavam disponíveis para conversar com a categoria. E, numa relação paradoxal, não transcorrido sequer 12 meses do exercício do mandato da Prefeitura, numa enorme coincidência, prefiro acreditar eu, tendo pouquíssimos secretários, não é mesmo? Somente eu aqui citei mais de 10, todos eles têm compromissos mais relevantes e importantes do que dialogar com os ACS e ACS. Quero aqui, então, fazer o meu registro de repúdio à falta de respeito. Nós podemos, até, eventualmente, discordar, ou até mesmo, de forma clara e transparente, demonstrar que o pleito A, B, C ou D não é execuível para esse momento. Mas, jamais furtar ao debate, lembrando que o mandato é representativo político. Logo, todos os chefes de executivo e nós do legislativo, independente de ter tido o voto de qualquer um de vocês ou não, somos obrigados a exercer nossa função. E passa por esse instituto, necessariamente, o diálogo e a conversa. Então, pela terceira vez, e não por um acaso, ressalto a minha indignação e também um lamento com relação àquilo que eu considero uma falta de respeito para com o cidadão. Porque vocês são ACS, são ACS, são logo servidores públicos, mas, antes de qualquer coisa, são cidadão. E, como tal, deveriam estar sendo tratados como munícipes, como contribuintes, como pessoas que não só querem o melhor para Belo Horizonte, mas servem o povo de Belo Horizonte. E, nesse mesmo sentido, o que a gente espera é que, respectivamente, prefeito e os seus liderados também sirvam ao povo de Belo Horizonte. E servir passaria por estar aqui hoje. Espero eu que, embora não se façam presentes, possam, pelo menos, dignificar aquilo que foi comprometido a fazer durante o período eleitoral. Falo aqui e repito o que prego, não só com os meus assessores, com a minha equipe, mas por onde vou. E, inclusive, fiz questão de dizer, em assembleia, que participei ao lado de vocês. Ninguém é obrigado a prometer, mas prometer é obrigado a cumprir. E vocês não estão aqui pedindo nada mais do que seja direito adquirido. Nós temos que separar com muita cautela e muita clareza o que vocês estão pedindo que seja cumprido, que já é direito adquirido, e aquilo que é pleito pactuado para melhora. porque aquilo que foi já previsto em lei, para mim não tem que haver discussão. Nós já estamos falando de um atraso que é o não cumprimento por par desse governo e do anterior. E, para tal, eu inicio aqui verdadeiramente as nossas discussões e o debate citando a importância singular e significativa da Defensoria Pública. Que, aliás, diferente do que praticou o Executivo Municipal nessa audiência pública, eu quero aqui ressaltar que a Defensoria Pública sempre se faz presente nas audiências públicas aqui realizadas quando convidados. E são fundamentais nessa interface de diálogo entre o poder executivo, legislativo e sociedade civil. recentemente, salvo engano, há coisa de aproximadamente dois anos, ficou pacificado, que é facultado a eles também, o direito de ingressar com ação civil pública, um instrumento fundamental para defender os direitos coletivos. Então, a participação da instituição que ele aqui representa é de fundamental importância nas discussões que iniciaremos agora na nossa audiência pública. Quero lembrar que, no passado, em situação análoga, o prefeito Márcio Lacerda estava mutando os artesãos da Feira de Arte e Artesanato da Avenida Afonso Pena. Naquela oportunidade, vários me procuraram promoveram uma audiência pública exatamente nesse local. Tinha um defensor público, o corpo de bombeiros, e a prefeitura também, naquela oportunidade, não se fez presente. Acontece que a prefeitura justificava que essas multas eram emitidas através de um parecer do corpo de bombeiros, pedindo para que não permitisse, em época de chuva, os expositores colocarem os todos. Como que eles iriam proteger, então, da chuva, do sol, e, principalmente, as mercadorias, sendo elas manufaturadas, proveniente, então, do artesanato. Sabe o que o corpo de bombeiros falou aqui? Através da sua chefia e seu comando, jamais o corpo de bombeiros mandou qualquer recomendação dessa ordem de natureza para a prefeitura de Belo Horizonte. Por que que estou contando isso? Para demonstrar a importância desse instrumento e da defensoria pública. O que que o defensor público fez na oportunidade? Convocou a prefeitura de Belo Horizonte, através das três secretarias envolvidas, para uma reunião posterior à audiência pública aqui realizada, dentro, então, de dez dias. Estivemos todos reunidos, então, na mesa, na defensoria pública, e eles mostraram o documento. O corpo de bombeiros falou isso daqui na audiência pública, mandou esse documento para o gabinete do deputado com cópia para nós. Logo, as multas que vocês estão emitindo são injustificáveis. Então, estou dando aqui um exemplo de vários trabalhos em conjunto com essa instituição que goza do mais alto prestígio e reputação. a nossa esperança é que a gente possa aqui dialogar para continuar as negociações diretamente com a prefeitura, mas, se fizer necessário, que a defensoria pública também possa intervir. Nesse sentido, eu quero também reconhecer que, recentemente, por obra da mobilização e da capacidade de vocês e dos seus liderados, houve um pequeno avanço, mas que nós temos que considerar. Aquele projeto protocolado na Câmara Municipal de Belo Horizonte não é o ideal, porque ele não prevê ali que o piso deve ser cumprido de forma clara e transparente, embora eu, Fred, entenda que a legislação federal já impõe, e isso seria meramente um pleonasmo, todavia, seria relevante e simbólico essa previsão através das emendas, bem elaboradas por Lucimar, João e seus líderes. Porém, aquilo que está, nós temos que reconhecer que é uma melhora, mas muito pequena, e longe do que foi prometido. Porque o que foi prometido, o que foi prometido foi o plano de carreira, o piso, a mudança de regime, que, aliás, em ordem, vamos começar, mudança de regime, mudança de regime, mudança de regime, para isso, para então chegarmos nas outras discussões, que são piso, plano de carreira, e aí, doutor, já vou começar aqui apresentando um documento que, para mim, foi uma das maiores surpresas que tive nos últimos tempos. Além dessas que citei, então, nós temos, primeiramente, um descumprimento por parte da prefeitura, no que tange ao piso. Por quê? é repassado através do Ministério da Saúde, o valor para o Caixa Único da Prefeitura. E aqui nós temos uma tabela que demonstra que a ACS e a CE, na cidade de Belo Horizonte, atualmente, ganham mesmo que o salário mínimo. é algo completamente inusitado e ilegal. E como que eles fazem? Além de não pagar o salário mínimo, eles escamoteiam em forma de benefício para chegar no valor. E aqui eu vou demonstrar as tabelas. além disso, chegou aqui para mim aqui demonstra através de tabela da própria Prefeitura. Isso aqui não é da minha cabeça, não. situação atual. O nível 1 dos ACS, o salário é R$ 835,21. Aí a própria Prefeitura tem que colocar aqui. Eles próprios admitem que eles estão fazendo errado, porque eles colocam aqui complementação do salário mínimo. Então, quem está no nível 1, 2 ou 3, sequer ganha salário mínimo. Sequer. Aí estabelecem um prêmio para minimizar e escamotear e escamotear para perfazer o valor. Então, aqui já está claramente um descumprimento do piso da categoria, que é uma definição federal, e, além de tudo, eu desconheço servidor que receba menos de um salário mínimo. e aqui nós estamos de frente de um número bastante significativo, mas que representa um exército que trabalha na saúde, no sol, na chuva, no dia a dia, na cidade de Belo Horizonte. Aí, além disso daqui, pasme, tem um decreto de 2007. Então, nós estamos já há dez anos de exercício com esse decreto já estando válido, em que a CS e a CE foram os únicos excluídos do exercício. Vou ler aqui, rapidamente, é uma pasta. Prefeito de Belo Horizonte, exercício de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o inciso 7º do artigo 108 da Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte, decreta, artigo 1º, para os fins do disposto no artigo 12º da Lei 9.443, de 18 de outubro de 2007, as unidades de saúde da administração direta e indireta do Poder Executivo ficam classificadas como unidades tipo A, B, C e D, de acordo com a relação constante do anexo único deste decreto. Então, aqui tem o anexo e aqui já especifica. Então, por exemplo, fala aqui de uma gerência distrital de zoonose, aí fala o que ela é, aí fala de um centro de saúde, fala onde ele está. Aí chega no artigo segundo. A partir da data da publicação desse decreto, o abono de estímulo à fixação profissional instituído pelo artigo 11 da Lei 7.238, de 30 de dezembro de 1996, será pago aos servidores e empregados públicos efetivos da administração direta e indireta do Poder Executivo Municipal que estiverem lotados em efetivo exercício de suas atribuições nas unidades de saúde classificadas como tipo B, C e D. aos servidores e empregados públicos efetivos integrantes. Aí vai falando todos. Então, cita novamente e aí, para não ser enfadonho, eu não vou citar. Aí, eu te pergunto, alguém aqui recebe esse abono? Nunca recebe! eu não tenho dinheiro que eu quero! Portanto, aqui há mais um. E isso é mais um claro e evidente descumprimento da lei. Tem o decreto? previsto todos os envolvidos com a questão da saúde pública e eles são os únicos excluídos que não recebem. Por qual? Por qual motivo? Por qual motivo? tem não visto aqui para ilustrar o dinheiro que paga a remuneração de vocês é proveniente do Ministério da Saúde. Então, se eles não fossem ligados à área da saúde, o Ministério já estaria cometendo um crime. Então, para receber o dinheiro federal, sessão da saúde, mas para pagar o que é municipal, sessão do quê? Da cultura, do lazer, do quê? Para receber é o que convém. Para pagar é o que convém. então, doutor, precisamos muito da sua ajuda, principalmente no que tange as questões que estão sendo descumpridas a partir de atos que nós consideramos ilegais. E por que fiz aqui, então, a diferenciação? Uma coisa são as questões que nós estamos trabalhando para buscar a solução, que é um descumprimento de lei, e outra são os pleitos de melhoria, que vem sendo discutido, trabalhado e conversado intensamente com a comissão que se faz aqui presente, todos eles assentados do meu lado esquerdo, mas que nós temos que ter clareza que isso só acontecerá com o diálogo com a prefeitura de Belo Horizonte, e que tem que acontecer e se estabelecer de alguma forma, em que peço todas as minhas críticas aqui, atual gestão, nós também temos que reconhecer que antes, até que eu marcasse aquela agenda, sequer tinham sido recebidos por vice-prefeito, sequer tinham sido recebidos por prefeito, sequer tinham diálogo com o secretário, repito, não tem procuração, nem tem a menor intenção de defender prefeito, meu mandato é absolutamente isento e independente, mas nós temos que entender que pelo menos houve, eu não digo um diálogo, mas uma abertura de portas, agora não podemos admitir que isso se transforme em enrolação e demagogia, não podemos admitir que isso se torne uma promessa falaciana, isso, eu estou aqui fazendo questão de ressaltar, não tenho procuração, não tenho qualquer tipo de vínculo partidário ou de amizade com Márcio Lacerda ou com Alexandre Calil, com nenhum dos dois, mas tenho aqui de fazer uma diferenciação, Márcio Lacerda jamais escutou esse segundo pelo menos através dos seus representantes e escutaram em que pese eu repeti o que falei inicialmente, tenho críticas inúmeras, porque para mim não precisava nem de ter atendido a pessoas, tinha de ter resolvido, tinha de ter resolvido, não deveria nem existir o problema, mas não sou eu o prefeito, tampouco nenhum de vocês, e não sendo, não nos resta outra forma de buscar as alternativas para o cumprimento, e antes que suscite também qualquer dúvida, tenho a menor pretensão de ser prefeito não, estou fazendo campanha para o prefeito, nem sou candidato a prefeito, nem quero ser candidato a prefeito nesse momento, então o que eu estou falando é dentro do exercício das minhas funções legislativas, e nesse sentido, até para que possa apresentar para o senhor, eu vou passar a palavra para os representantes na esperança de que a partir dessa audiência pública, nós possamos avançar mais para poder ter aquilo que já passou do tempo, que é o cumprimento da lei e das garantias para vocês profissionais, que eu repito, que são de uma importância, de uma relevância transcendental e, lamentavelmente, não, não, reconhecido pelo poder executivo, porque se vocês pararem, como que acontece? O que que vai acontecer? O dinheiro não é o problema, é a saúde, não tem dinheiro que pague a saúde, então, para aquele, para aquele, se assim o fez, que falou que vocês não são parte da estrutura da saúde, parem para ver se vocês não são, então, não estou aqui incitando a fazer qualquer coisa, mas afirmando que vocês são sim, parte fundamental, parte integral e tem que ser reconhecido e valorizado como servidor e como servidor da área de saúde, com a palavra, com a palavra, a Lúcia Mar. Boa tarde, quero saudar a mesa aqui na presença do deputado, do promotor e do presidente do sindicato nosso Israel, Davidson, defensor, desculpa, defensor público, e quero saudar vocês também, categoria cansada, mas, graças a Deus, maravilhosa, presente hoje, obrigada, gente, pela participação de todos. Pois então, defensor, vamos começar aqui a nossa resenha. Gente, o que acontece? Queria eu que a prefeitura estivesse presente, porque, muitas das vezes, as nossas reuniões são tão rápidas que a gente não consegue falar tudo aquilo que a gente quer expor para a prefeitura e a realidade como ela é realmente. Então, de antemão, vou começar aqui falando da questão do piso. O que acontece? Recentemente, foi mandado o projeto para a Câmara com essa equiparação salarial dos ACE e dos ACS, que, na verdade, a gente acabou abrindo mão um pouco dos direitos, de benefícios que a gente já tinha, no caso, os ACS, para poder estar equiparando o piso, que é parte do nosso plus para poder estar chegando no salário e que isso foi feito de antemão para sanar o que estava acontecendo. A gente recebe 835, teve uma lei em 2013 que gerou uma tabela de progressão e a gente não estava conseguindo ter as progressões porque o salário da gente era abaixo do mínimo e não chegava ao nível para poder em si alcançar as progressões. E aí a gente começou as negociações, como o deputado bem disse, bem lembrado aqui, que, pelo menos, o Calil abriu as portas para estar negociando e falando com a categoria e tal. E, para poder fazer essa equiparação, a gente teve que está abrindo mão de parte do nosso plus para poder chegar num valor um pouco além do piso. De antemão, o que deveria e poderia ter sido feito mesmo é reconhecido o nosso piso e o aumento que a gente teve salarial de acordo com o município durante os anos, que daria mais ou menos o mesmo valor, não atrapalharia a equiparação e já estaria regulamentando a lei do piso aqui no município. A prefeitura costuma usar que não pode se regulamentar a lei do piso aqui em Belo Horizonte porque vai causar gastos caso o piso aumenta lá e, de repente, o Ministério da Saúde para de mandar o repasse, que eles têm que arcar com isso. Bem feito e a gente tem pesquisado que não é bem assim, porque a própria lei diz que quem dispõe do piso, do regime e do plano de carreira é o ente federativo. Então, se a própria lei diz que é ele que dispõe, independente do que acontecer lá, vai ser eles que vão dispôr. Se eles resolverem acabar com os agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, aí vai ser opção do prefeito continuar ou não. E aí, só aí é que ele teria que arcar com repasse todo como eles dizem. Lembrar também que, antes da gente entrar para a prefeitura, o pessoal que era da São Vicente, das empresas terceirizadas, que a prefeitura pagava tudo. E agora, tem o repasse, eles só arcam com os encargos e a gente não pode receber o dinheiro da gente integral, como vem de lá, e a gente também não pode estar regulamentando a lei no município, coisa que a gente não entende o porquê. E lembrar por que a gente briga por esse texto na lei, porque se lá em Brasília tiver o aumento lá, está tendo uma PEC, se tiver o aumento reajuste salarial em Brasília e aqui em Belo Horizonte mais uma vez não tiver disposto em lei, o prefeito vai usar a mesma desculpa que não paga o piso porque não está regulamentado no município. E aí, se lá aumentar e aqui não regulamentar, daqui a pouco a gente está recebendo menos que um salário mínimo novamente. Então, resolve-se um problema momentâneo, na minha opinião, é para poder dizer assim, eu cumpri com a minha promessa, mas, na verdade, não vai estar cumprindo, só está adiando o problema. Esse é o primeiro ponto da questão do piso. Mas a pauta principal da categoria há anos é a questão da mudança de regime, não é, gente? Bom, a gente vinha de antemão muito tempo achando que isso era opção do governo. Recentemente, nós estamos avançando nas nossas pesquisas também e eu não sei, aí eu gostaria depois, se puder, estar conversando com o defensor e analisando direitinho, mas nós estamos chegando na conclusão do seguinte, a Lei nº 11.350, ela fala que, para a CEI e a CS, tem que ser seleção pública, independente do regime. Ou seja, não teríamos nós que passar por concurso público para ser estatutários. Nós, com a nossa seleção pública, estamos válidos para ser estatutários. E, principalmente, também tem um mito muito grande com as ACS que eram da São Vicente de Paula. Ah, que vai ser mandado embora, ah, que cai na Lei 100, não cai, são protegidas pela Emenda 51, sim. Tem portaria da Prefeitura publicada no Dom, sim, com o nome de todas vocês. Então, ninguém vai ser mandado embora se tiver que mudar de regime. e, continuando, falando do avanço das nossas pesquisas, como é seleção pública para qualquer um dos dois regimes, e lá no artigo fala que tem que ser estatutário se, caso, o município, a lei local, a lei orgânica, dispuser, ao contrário do regime CLT, se for regime jurídico único, a gente está começando a entender que, se a gente, é seleção pública para qualquer um dos dois regimes. E, se Belo Horizonte tem um regime jurídico único, a gente tinha a obrigação de ser estatutário, não é a opção, a gente tinha que ser estatutário mesmo. Então, esse, é isso que eu, mas eu ainda preciso de uma análise técnica, e não quero da PGM, não, que é lógico que a PGM vai ir para o lado da Prefeitura, eu quero da Defensoria Pública, do Ministério Público, para poder nos ajudar a comparecer, para encaminhar para a Prefeitura, e dizer para eles que não é questão de opção, que foi uma coisa equívoca da Prefeitura ter feito isso no passado, nos colocar como seletistas, sendo que o regime do município é estatutário. E vários municípios já mudaram o regime das categorias, fizeram a transmutação, e o pessoal está lá, feliz, indo para as casas fazer a visita deles, estatutários, e a gente, e eu queria lembrar isso, agora na linguagem popular mesmo, lembrar o prefeito, agora na linguagem popular, nós somos agentes de saúde, mas nós não somos só agentes de saúde, não, nós somos agentes políticos, nós estamos na casa do munícipe todos os dias, todos os dias, nós somos nós somos três mil, mais de três mil e quatrocentas pessoas, nossa categoria tem uma força imensa a nível nacional, nós somos só mais um pedaço do formigueiro, e se a gente, e isso agora eu vou falar para cada um de nós que estamos aqui, se a gente colocar nas nossas cabecinhas que nós somos agentes políticos, nenhum prefeito, nenhum deputado, nenhum vereador que fizer descaso com as nossas pessoas, sobe num palanque novamente. Então, eles têm que lembrar disso, e eles têm que respeitar isso. Ah, e, para terminar, quero falar que nós ainda estamos na negociação do plano de carreira da prefeitura, que eles já vieram com uma, com um esboço, umas tabelazinhas lá, muito parecidas com aquele PCC do plano de carreira do Márcio Lacerda, que eu não sei se vocês lembram, que nós derrubamos eles sem precisar ir para a rua, só no Facebook. Pois é, o Calil está vindo com a mesma linha de pensamento, e talvez até um pouquinho pior, porque o Lacerda ainda dava lá umas licenças igual a do médico, e eles, para nós, não falaram nada disso. E também falaram que, em questão de tabela, não ia mexer, não. Aí eu pergunto, plano de carreira, plano de carreira é uma coisa a longo prazo, uma coisa a pensar para a vida inteira. aí não vai mexer em tabela? Vai ser aquilo ali? Então, não é plano de carreira? Vai ser a mesma coisa que enfiaram em nós em 2013? Não vai ser plano de carreira, não, mãe. Então, gente, alertar a todos vocês que, plano de carreira, a gente tem que falar não para ele até o dia que ele atender nós. Porque, se não atender, a gente não pode falar sim, não, porque é nosso futuro. A mesma coisa que está fazendo é uma coisa a gente. É verdade. Ok, gente. Aí eu vou encerrar minha fala por aqui, porque eu também quero que os meus colegas falem e nós também temos que abrir a fala para vocês, para ficar tudo bem registrado. Lembrar que a Assembleia está sendo gravada ao vivo, que a gente pode replicar isso nas redes sociais depois. E lembrar que a gente tem que chamar os nossos colegas para a luta, porque Calil não está muito diferente de Márcio Lacerda, não. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Agradeço a participação da Lucimar e fazendo aqui um reconhecimento público ao longo desse ano. Foram dezenas de vezes que estive em reunião com Lucimar, João, Patrícia e, eventualmente, vindo outros representantes. Então, eu quero aqui reconhecer o esforço dos três e de outros que, embora não dê para eu nominar nesse momento, mas estiveram reunidos conosco, aqui no gabinete, várias vezes e também na Prefeitura. Parabenizá-los e esperamos todos nós que todo esse esforço não seja em vão. e não vai ser. Deputado, só um minuto, gente. Gente, eu também gostaria de agradecer ao deputado Fred Costa que nos recebeu. Lembrar que nós procuramos vários deputados, vários alegaram apoio à causa, mas, desde quando nós procuramos tudo o que a gente precisa, igual a articulação com a reunião com o governo. A primeira, ele nos ajudou. Assim, foi excepcional a colaboração dele. Se não fosse ele, eu não sei nem se a gente tinha conseguido e dizer que encontrei com ele em Brasília, também me acompanhou lá na movimentação da categoria. Então, dizer assim, que estritamente eu quero agradecer também ao senhor deputado por ter nos ajudado até aqui. Muito obrigado, Simar. Com a palavra, João Rodrigues. A gente vai se juntar pessoal, eu fico satisfeito com a presença de todos vocês aqui e atender um pedido nosso aqui, da categoria, de estar aqui hoje, infelizmente, brigando pelo nosso direito mesmo e reivindicando que é de direito da gente. Certo? Quero agradecer ao Fred por nos dar a oportunidade de estar aqui, presente aqui, para poder esclarecer algumas coisas para vocês aqui e também para o procurador. Eu estou com um vídeo aqui. Não, é defensor. Defensor público, desculpe. Eu estou com um vídeo aqui. Vou pôr para vocês ouvir. Existe na sua e não tem voto. Jovem que é melhor. Esperar carregar para vocês ouvirem. Sovem que é melhor. Dá um microfone. Isso aqui é o Chalice. Gente, eu estava sabendo aí. o que está na Câmara imediatamente? Boa! Vamos colocá-los dentro da Secretaria de Saúde. Quem é o lugar de vocês? Plante de carreira? Saúde. Saúde de carreira da saúde. Eu estou colocado desde o plano. É o lugar que tem que estar aqui. Parou. Tem que esperar um pouquinho que está carregando porque a internet tem que dar à Assembleia. Não tem. Isso. do independente. A plurio ou não, nós temos que fazer Bom, pessoal, eu vou resumir para você, defensor público. O Calil, quando estava em campanha, nos procurou lá no comitê, pediu para a gente procurar ele no comitê. A gente foi lá no comitê, procurou ele e fizemos acordos de atender as pautas específicas nossas da categoria, que são duas delas, a mudança de regime, a inclusão no plano de carreira da saúde, ou um plano específico que atenda essa categoria e o cumprimento das leis federais, que é o quê? A lei 12.994, que é a lei do piso, e o decreto também 8.474, que trata do quantitativo, equiparação de investimentos e o plano de carreira dessa categoria, que há oito anos que está aqui e que não tem. Beleza. Uma semana e meia depois, marcamos uma assembleia na Praça da Estação, onde é que foi gravado esse vídeo aqui. Fizemos, pactuamos os acordos lá. E aqui está a fala do próprio prefeito, que alegou que iria cumprir o piso, a regulamentação das leis, que iria fazer a nossa mudança de regime, e também a inclusão do plano de carreira da saúde, ou um plano similar que atenda essa categoria. O prefeito estava em desvantagem com o João Leite, ele estava com 22% nas pesquisas, João Leite com 34%, 33%. Após a afirmação desses acordos com a categoria ACSS, uma vez que nós visitamos 40 famílias diárias, cada um de nós aqui, nós saímos em defesa do Calil para que ele se sentasse lá na prefeitura. Uma semana e meia, Calil foi para 34% pelas pesquisas do Ibope, e João Leite caiu para 22%. É sinal que essa categoria aqui fez seu papel, ela cumpriu seu acordo, mas o prefeito não cumpriu o acordo com a categoria. Não é sentar na mesa, abrir o espaço da prefeitura, nos chamar para conversar e ficar conversando, e não vai resolver nada. A gente está cansado de conversa, a gente precisa de atitude, a gente precisa de cumprimento das promessas, palavra de campanha, o que ele não fez. Para você ter ideia, após isso, a gente está vendo se desgastando aí nessas comissões, tentando negociar uma melhor situação para os agentes, e não está conseguindo. Aí fica difícil. O Calil mandou um projeto de reajuste para o servidor, o que ele fez? Colocou no nível 1 a CES, R$ 1.098. É como se diz, eu estou pagando o piso. Tudo bem, defensor público, ele está pagando o piso, mas ele não está cumprindo a regulamentação da lei R$ 12.994. Ele está pagado depois que o projeto for aprovado. Justamente, depois que o projeto for aprovado. Mas não está regulamentando a lei federal. É como se diz, estou pagando, mas não estou regulamentando. Porque a gente tem uma PEC em Brasília. O que vai acontecer? Se lá for aprovado, um exemplo que eu vou dar para vocês aqui, R$ 1.600, o prefeito se sente desobrigado de cumprir. Ele vai pagar o quê? Os R$ 1.098 de acordo que está lá na tabela. Só o que vai acontecer? Ele vai dar um calote em cada um a CES e a CES, aproximadamente de R$ 500. De R$ 500 cada um a CES e a CES. Um prejuízo enorme. Por quê? Ele não está cumprindo a regulamentação das leis federais. E o que a gente quer é simplesmente a regulamentação das leis federais. Então, nós montamos um grupo aqui de trabalhadores guerreiros, grande parte está aqui, defensor, e a outra parte está aqui na mesa. Nós construímos uma emenda. Uma emenda, onde até o próprio sindicato foi contrário, porque ele alegava que tinha visto de origem. Essa emenda não tem visto de origem, defensor público? Por quê? Porque ela não tem que apontar custo nenhum, porque a verba que paga o salário do ACA e do ACS vem pela atenção básica e vem pelo Bloco da Atenção e Vigilância e Saúde, que é o caso dos agentes de combate a endemias. É o repasse do financiamento. Então, não tem problema nenhum pagar o piso regulamentando a lei, uma vez que ele já está mandando um projeto de reajuste para a Câmara com o salário de R$ 1.098,00 do ACS. É um salário até ridículo, menos que um faxineiro. Aí eu estou passando para você aqui a proposta de emenda, onde muitos alegaram que tinha visto de origem e não tem visto de origem. O que está faltando aqui é compromisso do prefeito em atender. Aí nós procuramos o líder de governo, o senhor Léo Burgues, que foi o quê? Conversar com o secretário, prefeito, vice-prefeito, a questão dessa emenda aqui, essa proposta de emenda. E não teve êxito nenhum, seu defensor público, nenhum. Nem quis escutar a proposta de emenda aqui, que ela não fere princípio nenhum, nem gera custo. Mas é engraçado, quando é para colocar emenda que valoriza o ACS, esses profissionais que trabalham no combate à dengue, nas visitas domiciliárias, nos cadastros de boas famílias e assim por diante, quando é para valorizar essas pessoas, não pode. Mas, quando é para tirar direito dos trabalhadores, a emenda pode... Você está me entendendo, defensor? Ele mandou um projeto para a Câmara de reajuste dos trabalhadores e enfiou uma emenda a Frankenstein lá, retirando direito dos trabalhadores e depois saírem todas as propagandas mídias na campanha falando que ia tratar o servidor com carinho. Que diabo de carinho que é esse? Eu queria saber que diabo de carinho que é esse? Onde o ACS teve um reajuste de R$ 28,00, as ACS 5% e alguma coisa, não foram R$ 31,00, porque elas perderam parte do seu benefício, do seu plus, para incorporar o seu salário. E, como você perde parte do seu benefício, você não pode falar que é ganho. É a mesma coisa, eu tirei do meu bolso esquerdo e eu ganhei no meu bolso direito. Então, não ganhei nada, ganhei só 5%. E deu R$ 50,00 de reajuste, não vale a alimentação. Sem falar que ele falou na mídia que deu R$ 36,00 de aumento. E falar na mídia. Agora, você acha uma coisa engraçada, se você é defensor público. Quando é para aumentar o salário de secretários, vereadores, é 15%, 20%, 30%. Quando é para aumentar o salário dos trabalhadores que carregam, e rapidinho, é a prova na calada da noite. E quando é para aprovar o salário ou regulamentar uma lei que favorece as agências, tem vício de origem. Passa para ele, para mim, essa emenda. Ô, João, só lembrando, agora aumentaram o imposto na Câmara Municipal também, foi igual um raio. Quem é Bolt para correr mais do que é que projeto correu? Agora, para vocês, nada. Nada. Defensor público. Gente, é tudo e junto, é um muito profil, trabalho. Muito, muito, muito. Agora, nós estamos de abraço. Fegue o governo, fegue o família. Fegue o trabalho. Eu queria só esclarecer o defensor público, Alexandre, é o seguinte, que eu queria que você anotasse bem direitinho aí, como é que são feitas as coisas aqui em Belo Horizonte. Pela lei orgânica do município, o regime é único. Nós somos da administração direta do município. Não tinha nem que estar no regime CLT. Foi feita uma presepada no passado, porque, se fosse para definir o regime CLT, eu não precisava nem no passado ter nos dado a opção. Concorda comigo? Então, o que aconteceu? Iludiram a categoria com o FGTS, Fundo de Garantia, e falaram que o regime de servidores não tinha benefício nenhum, porque o trabalhador saía com a mão na frente e o outro atrás. Foram iludidos, enganados, e hoje estão aqui nesse regime aqui, escravagista. Se você olhar pela lei 11.350, no seu artigo... No seu artigo... Oitavo? No seu artigo oitavo, lá é bem claro, os agentes de saúde... Comitados de saúde e agentes de combate de endemias, admitidos pelos gestores locais e pela Fundação Nacional de Saúde, FUNASA, na forma do dispor do artigo 4º, do parágrafo 4º, artigo 198 da Constituição, submete-se ao regime jurídico estabelecido pela consolidação das leis do trabalho. Mas tem lá uma cláusula lá, Sr. Alexandre, salvo se no Estado ou no Distrito Federal e no município lei local dispuser de forma diversa, que é aqui o regime jurídico, a lei orgânica do município. Então, o que eu quero dizer aqui, o ACE, aqui já existia o regime jurídico, o agente sanitário, ele executa as mesmas funções e atividades dos agentes de combate de endemias. Então, aqui não caberia o regime CLT. Mas foi feita uma presepada no passado onde que iludiram essa categoria e jogaram esse regime escravagista. Nós tivemos uma reunião no sindicato, a comissão, que está negociando com o prefeito, o próprio presidente do sindicato aqui pode falar, pode comunicar. A prefeitura sinalizou fazer a mudança de regime, Sr. Alexandre. Mas, da seguinte forma, o problema são as 1.800 ACS que entrou a parada pela lei, pela emenda 51. Se caso fizesse a mudança do regime daqueles que fizeram o concurso, provavelmente essas meninas que vieram da Associação São Vicente de Paula vão perder o emprego. Aí fica jogando uma categoria contra a outra. Você está me entendendo? Fazendo contrapeso. Naquela que ela é de braço. Só que mal sabem elas que elas estão aparadas pela emenda 51, seu parágrafo único. Essa emenda, justamente reconhecida pela própria prefeitura, pela portaria 4.0679, que é publicada no seu diário oficial e também está na redação da lei 9490, que rege a categoria. E ela está presente também na lei 11.350. Aí, como é que eu vou mandar essas meninas embora? É falta de vontade política? É falta de compromisso? Respeito. Mas uma coisa me estranha. Uma coisa me estranha. A prefeitura, ano passado, gastou R$ 90 mil a R$ 100 mil com o estudo da UFMG, uma faculdade de renome, para fazer o estudo do impacto de absorver esses trabalhadores no regime jurídico e seu plano de carreira. quando nós estávamos na comissão, a secretária Fernanda alegou que não conhecia o estudo. Não sabia que estudo é esse, e eu não questionaguei ela. Uai, você está dentro da prefeitura, como secretária, não sabe qual estudo que é? Um estudo que a prefeitura desembolsou R$ 100 mil do bolso do contribuinte? Eu acho que a prefeitura tem que ser processada por danos morais, por gastar dinheiro alheio do trabalhador, do povo, e jogar o estudo na lixeira. Aí, beleza. O que eu quero deixar bem claro é o seguinte. Eu fico vendo a pasmosidade do Ministério Público aqui em Belo Horizonte. Isso eu falo não com todos os procuradores. Sr. Alexandre, não tomo isso para você. Mais uma coisa, eu vou falar. A pasmosidade dos procuradores aqui do nosso município. Isso me irrita. Vocês são defensores da justiça, da lei, do cumprimento das leis. Vocês, em vez de atuar na prefeitura, vocês ficam mandando recomendações. Vamos parar com isso, gente. Vamos trabalhar direito. Vamos entrar com o processo administrativo nessa prefeitura. Nós estamos vendo em vários estados, vários municípios, os Ministérios Públicos trabalhando, atuando, encostando o prefeito na parede, fazendo com que ele cumpra as leis, que ele siga a legislação. E o nosso Ministério Público, calado, silenciado, por quê? Isso é uma pergunta que eu quero fazer para você, como defensor público, me responder por que o Ministério Público são escalados, silenciados. Isso vale também para os períodos do Ministério do Trabalho. Quando vai fazer períodos, já chega lá dando pau no caboclo. Nem escutou caboclo. parece que está ganhando algum por fora. Parece que está levando algum por fora. Não tem alguma coisa com a prefeitura. Eu fico indignado. A gente arrasta anos, levando processo, quando a prefeitura... Anos, a prefeitura, com um simples toque de caneta, o processo deles anda com a rapidez. A votação de processo deles anda com a rapidez. Então, o que eu quero de você é o seguinte, do defensor público, é que façam uma conversa com seus pares na Defensoria Pública, no Ministério Público, e cobre deles uma posição. Porque lei é para se cumprir. Se não cumpre, é processo administrativo no prefeito. E sem essa de recomendação. O que nós queremos aqui é simplesmente o cumprimento das leis. a regulamentação, a mudança de regime e o plano de carreira. Obrigado. Agradeço muito a participação do João. O Israel, que é o presidente do sindicato, vai ter que se ausentar e pediu para fazer o uso da palavra. Então, concedo a ele esse direito. Boa tarde a todos da mesa, na figura do deputado Fred Costa e a todos os companheiros, a CEI e a CS. Primeiro, já justificando a minha ausência daqui a pouco, vou tentar ficar mais um pouco, mas não vou poder ficar até o final, justamente por causa do projeto de emenda que a Prefeitura mandou para a Câmara, que retira direito dos servidores. Eu vou ter que ir para uma reunião com o jurídico de várias entidades, porque nós vamos ter uma nova, uma outra reunião com o Paulo Lamar, que é o secretário de Planejamento e Recursos Humanos, na próxima quarta-feira, mas nós temos que antecipar algumas decisões das entidades. Queria justificar também aqui a ausência do presidente do Conselho Municipal de Saúde, doutor Bruno, porque está tendo uma plenária no Conselho Municipal de Saúde por um problema que é a demanda cobrada da saúde no cotidiano, que é a questão da segurança e do descumprimento de uma decisão da Conferência Municipal de Saúde, que seria o retorno dos porteiros para as unidades de saúde. Gente, deixa eu só... Eu pediria... Eu pediria só para a gente... Para me poder realmente estar colocando a situação. Se vocês não quiserem me ouvir, eu vou embora. Se quiser, eu vou embora. Sem problema nenhum. A prometora doutora Roseli, depois de muita cobrança, foi acionada e hoje vai estar nessa conferência no Conselho. O doutor Bruno é um médico, é diretor do Sindibel, é um companheiro de luta e eu acho que, como todo companheiro trabalhador de luta, deve ser respeitado. Se alguém teve algum problema no Conselho Municipal de Saúde, pessoal com o doutor Bruno, resolva o problema, mas respeite o companheiro. Bom, sobre a discussão aqui, e eu falo com muita tranquilidade, eu não sou candidato a vereador, eu não sou candidato a deputado, eu não sou candidato a ocupar cargo de gerência na prefeitura, eu sempre coloco com muita clareza, eu não tenho rabo preso. A minha posição é de chegar em casa e poder deitar a minha cabeça e dormir tranquilo. É de quando terminar consigo e quando terminar o meu mandato na presidência do sindicato, eu ter a consciência que foi feito o melhor. A luta do ASEI e do ACS não começou ontem. Essa luta tem muito tempo. Essa luta, com cada um, não só os 100 que estão aqui, mas para além dos 100 aqui nessa categoria que tem 4 mil trabalhadores, muitos participaram, muitos nem estão mais no cargo. E eu sou a pessoa que eu sei reconhecer o esforço das pessoas. Eu tenho consciência da luta de cada um. Então, pessoal, essa luta não começou ontem. Começou lá na São Vicente. E essa luta veio passo a passo. E toda a luta do trabalhador, a menor vitória tem que ser valorizada. Aquilo lá em 2013, as tabelas que não era plano de carreira, e o Cristian falava, e o João, e a gente falava, e não era. Mas aquilo lá foi graças àquelas tabelas que, três anos agora, já começa um processo já com avaliação de desempenho, assim que aprovar a lei, e com a progressão para a escolaridade, que dá reajuste, que dá vantagem. Então, a nossa luta já é de um degrau a mais. Então, a gente tem que saber reconhecer os pequenos avanços que a categoria consegue, porque não é de graça. Pois bem, o Sindibel, o sindicato que representa os servidores públicos municipais de Belo Horizonte, que representa a saúde, e o ACS é da saúde, não é uma categoria separada, ele tem na sua base 40 mil trabalhadores. Desses 40 mil trabalhadores, 4 mil são a CE e a ACS dentro dessa base da saúde. E a gente acompanha todos. E a gente tenta defender todos, porque problema tem em todos os setores. O ACE e o ACS, a partir da promulgação da lei, no caso do ACS, a maioria aí, o PIS é mil, passa a ser o vencimento 1.097, mas a maioria, com os saltos de escolaridade, já vão lá para 1.200, 1.200, alguma coisa. Isso, isso é luta de cada um. Não tem pai nem mãe de criança nessa história. É a luta de todos. Agora, nós temos, deputado, outros servidores na prefeitura, porque a luta do sindicato não acaba aqui, mesmo quando conseguir resolver tudo se conseguir, nós temos lá o Gari da SLU, que o plano de carreira é de 97, e o vencimento inicial, podem conferir na lei, o vencimento inicial de um Gari da SLU está a 680 reais. A situação do Gari, ele não recebe menos que o salário mínimo na mesma situação do ACS. Eles têm 20, 30, tem 30, alguns têm 20, 28, 30 anos que estão aí trabalhando na SLU. e nós estamos na luta para fazer a revisão do plano de carreira deles também, que está programado para dezembro. Então, a situação na prefeitura não é uma situação fácil. Tem algumas questões que a gente tem que estar colocando aqui. Primeiro, a questão da mudança de regime. Foi muito cobrado aqui a defensoria, só lembrando a todos, que o sindicato, através da federação, já acionou a justiça. Nós entramos na justiça com todos os argumentos colocados aqui e outros, nós entramos na justiça pedindo um ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade. E o Tribunal de Justiça aqui em Minas deu negativo para nós. E nós tivemos que recorrer à instância em Brasília. e está em andamento. Não tem uma definição. Da mesma forma, a questão do piso. O sindicato já fez o seu papel do ponto de vista jurídico. Nós entramos com a ação na justiça, que também já está em Brasília, em terceira instância, cobrando não pagamento desse piso retroativo a 2014. Ainda que o atual prefeito, o Calil, passe a cumprir o piso de 2014 a partir de agora, a partir de 1º de agosto, porque a lei que está na Câmara é retroativa a 1º de agosto, ainda que ele passe a cumprir, tem um passivo retroativo até o ano de 2014, que o sindicato já fez o seu papel, que foi acionar a justiça. E aí, para os companheiros aqui, e para quem está na mesa, quais são os papéis do sindicato, as ferramentas do sindicato? Só tem 3. Uma ferramenta do sindicato é o processo de negociação com a administração, que todo mundo aqui sabe as dificuldades que teve lá com o Lacerda, e que ainda tem com o Calil. A segunda ferramenta, se não conseguem negociar, é a luta, é o trabalhador vir para a rua e impor a pressão. E aí, vão ser sinceros entre nós aqui, porque nós temos que ser transparentes e honestos entre nós. Nós temos 600, uma média de 600 guerreiros que vai para a rua. Mas dos 4 mil ACS, e é bom que esteja sendo televisionado, porque o que eu falo, eu falo individualmente com a pessoa e falo para ser transmitido para todo mundo. Dos 4 mil trabalhadores ACS e ACS que deveriam estar na luta, 600 é os que vêm. E aí fica fácil para a prefeitura derrotar o sindicato e derrotar os trabalhadores. Porque se 600 está fazendo greve, tem 3.400 lá trabalhando, para eles é fácil ficar segurando 30, 40 dias. E não tendo a ferramenta da negociação nem da luta, sobra o judiciário. Nem sempre o judiciário fica do lado do trabalhador. Isso é uma realidade nesse país. Isso é um fato. Nós ganhamos uma ação agora que demorou acho que 3 anos. Quantos anos que o sindicato não devolve imposto sindicato para a ACS? 3, 4? Um sindicatozinho que nunca foi na luta no posto de saúde, que era lá da São Vicente, esse sindicato entrou na justiça dizendo que era ele que representava o ACS em Belo Horizonte. Eles se tornaram empregados públicos a partir de 2008. Nós, o Sindibel, que sempre está lá junto da categoria, fomos na justiça e falaram, não, quem representa é o Sindibel. Os processos que entram para eles é o Sindibel. É nós que socorremos a categoria e estamos juntos. Pois bem, a justiça demorou uns 3, 4 anos para definir essa representação e segurou em juízo o imposto sindical cobrado do ACS, que o sindicato devolve para o filiado, mas nesse caso não tinha como devolver. Essa semana saiu o processo. foi decidido, definido judicialmente. Quem representa o ACS em Belo Horizonte é o Sindibel. Então, uma etapa vencida, estamos esperando agora as partes lá que eles têm que fazer os acertos burocráticos para vir o depósito do imposto sindical para a gente poder chamar o ACS e poder fazer a devolução. Mas demorou quase 4 anos para ter uma definição sobre isso. Só uma questão de ordem, Israel. então foi definido que vocês representam a legitimidade do ACS e do ACS. Sim. Então, com relação ao piso, nós vencemos ou ainda está em julgamento? Esse processo, ele não é do piso. Esse processo foi um processo daquele sindicato, que eu não vou citar o nome aqui, que entrou dizendo que eles é que representavam e que o imposto sindical é eles que teriam que receber aquela coisa toda. E eles tentaram, inclusive, atrapalhar o processo do piso porque eles alegaram que nós não representávamos vocês, então, eram eles que tinham que entrar com o processo. Não atrapalha, mas também é a parte. O do piso está em Brasília. O que eles entraram foi aqui em Minas Gerais. Ok, João? Bom, mas para concluir, que eu estou falando muito também, a comissão, que participa a Lucimar, a Patrícia, a Andresa, a Ronaldo, e foi agregada agora o João e outros companheiros aqui, não vou citar o nome de todo mundo, essa comissão, ela elaborou uma proposta dos trabalhadores de plano de carreira, que é essa que está aqui. Na última reunião que nós tivemos no Recursos Humanos, não houve negociação, só foi o início, passaram para nós lá alguns tópicos que não respondem à categoria, e aí nós ficamos, então, de apresentar essa proposta. mas, para apresentar essa proposta, precisa definição do regime. A definição do regime foi colocada para nós, que será marcada uma reunião com o Calil para a próxima semana, e que a comissão de negociação vai sentar diretamente com ele, e é ele que vai passar o posicionamento final do governo. Pois bem, na proposta que a comissão fez, em linhas gerais, isso que são apenas os tópicos, o que está lá? Mudança de regime jurídico, de estatutário, de seletismo para estatutário de todas as CIS e SES. Inclusão no plano de carreira da saúde, que foi aprovado em Assembleia. Vencimento, garantia do vencimento inicial do cargo ou emprego no valor do piso, acima do piso, ou, no mínimo, no valor do piso que estiver vingente. avaliação de desempenho e progressão por tempo de serviço, recomposição anual das perdas salariais, ingresso na carreira por meio de processo seletivo público de provas ou provas e títulos, residir na área distrital, no caso de ACS, salvo se adquirir imóvel em outro local, se houver conflito na comunidade que coloca em risco a vida ou a integridade física, nível de escolaridade para o cargo está na definição, manutenção das atribuições, aquelas que já estão lá e que têm na proposta, licença-prêmio, quinquênio, aposentadoria especial, licenças asseguradas em leis aos demais servidores, que passam a ser automáticas na mudança de regime. Mas a gente está citando exatamente quais que são, tratamento de saúde, gestação, lactação, adoção, paternidade, doença, por motivo de doença em pessoa da família, 30 dias por ano, e aí vai, todas as gratificações, gratificação para o serviço noturno, adicional de tempo de serviço, adicional de festa, gratificação para a estação de serviço extraordinário, gratificação pelas exercícios de vidades insalubres, perigosas ou penosas, gratificação pelo exercício do cargo em comissão de função gratificada, todas as gratificações. Só uma questão de ordem, Israel. É importante falar que esse plano, ele regulamenta todas as leis federais que regem a categoria. Essa é a proposta que vai ser encaminhada, para o governo, diretamente lá para o Calil, para começar o processo de negociação do plano de carreira da saúde. Agora, tem um ponto aqui, e aí eu quero passar para o deputado aqui, e passar também aqui para o defensor público. Eu vou ser muito sincero com vocês. Eu falei, eu quero chegar na minha casa, quando eu sair da presidência, eu quero dormir. com toda tranquilidade, o sono dos justos. Eu, eu vou ser sincero com vocês, eu não sou advogado. E direito, lei, legislação, é um negócio muito complexo. Nós estamos tratando de 1.522 ACS, que tem uma alegação da prefeitura que eu não vou colocar a minha mão no fogo e dizer, eles estão falando besteira ou não, sem ter certeza absoluta. Porque eu não vou carregar para mim, se tiver que ter demissão, eu não vou carregar esse ônus nas minhas costas. Qual a situação que está colocada, defensor? Quando foi feito a seleção pública para que a ACS migrasse lá do contrato da São Vicente e se tornasse empregado público em 2008, houve duas seleções. Houve uma seleção chamada seleção pública aberta para qualquer um participar. Publicada, no dom, divulgada, ampla, com prazos. E para quem estava na São Vicente, que é o caso de 1.522, foi feita uma seleção pública. mas foi feita, mas essa seleção pública, ela foi uma seleção que ela foi mais interna. A publicação, a divulgação, ela foi feita de forma diferenciada da outra. A questão que se coloca na lei que é citada aí pela Lucimar e pelo João, lá coloca que está garantido e é dado segurança desde que tenha feito uma seleção pública pelo município ou por um órgão que tenha sido autorizado por ele anterior. A dúvida que tem, e nesse momento eu não tenho uma clareza absoluta, como alguns companheiros têm, é se essa outra seleção que foi feita, se ela se configura também como uma seleção pública de fato. E por que eu estou colocando isso? Quando teve a Lei 100 no Estado que mandou o Estado demitir, vocês têm um conhecimento maior que vocês acompanharam isso, muitos trabalhadores no Estado, o ACS ficou com preocupação sobre isso. O que o sindicato fez à época? Eu não estava na presidência ainda. O sindicato, através do jurídico, fez um estudo, soltou, inclusive, boletim para a base, colocando que do ponto de vista do empregado público, aquela seleção que havia sido feita, que ela dava garantia que não precisava se preocupar. E nós passamos, nós que eu falo o sindicato, não eu, mas a instituição, foi passado isso para a base. Nunca houve nenhum questionamento, meu entendimento, que está correto isso. Só que agora, na negociação com a prefeitura, ao fazer a discussão, eles colocaram três empecilhos para mudar o regime. eles colocaram um impacto no regime próprio de Previdência, alegando que geraria um deste, criaria problema com o fundo de Previdência dos servidores do município. É 17 anos. Dois, eles alegaram a questão política de ser uma decisão do prefeito. E terceiro, eles alegaram que teria o problema de manter esses 1.500 ACS. nós então cobramos a comissão, nós cobramos então que isso fosse colocado um documento. Nós discordamos disso, nós queremos um documento. Na reunião que nós tivemos, a última, a secretária de Recursos Humanos, Fernanda, eu não sei o sobrenome dela, a secretária de Recursos Humanos colocou o seguinte para a comissão. Olha, nós vamos pedir a procuradoria para fazer o parecer, a procuradoria do município. E aí, passou para nós logo em seguida. A procuradoria do município está colocando que, se fizer a mudança de regime, esses 1.500 ACS não poderão migrar para o regime estatutário, porque não se considera que eles fizeram o concurso e a seleção da forma deles não considera. e mais, a procuradoria inclusive coloca que o município teria que tomar a atitude de fazer a demissão desses 1.500 ACS. Aí, veja bem, a secretaria colocou o seguinte, eles vão apresentar o documento, vão apresentar o documento com esses argumentos da procuradoria, mas eles não oficializaram para vir como posicionamento assinado pela procuradoria, porque se vir assinado, segundo ela, ela perde a governabilidade, o que vier, ela tem que encaminhar. E nós vamos para a reunião com o prefeito da comissão. Vamos chegar na reunião com o prefeito, o prefeito pode chegar lá e falar assim, vamos fazer a mudança de regime. Se o prefeito falar que vai fazer a mudança de regime, ok, se não citar isso, ok. Agora, se o prefeito chegar lá e apresentar um documento que não vai estar por enquanto oficializado pela procuradoria e alegar essa questão do risco de demissão, eu, a comissão para a obrigação do sindicato. Nós vamos chamar a Assembleia com todo mundo e vamos colocar a situação. Para concluir, então, desculpe, eu falei muito, para concluir, aí, qual que é a situação? Se o sindicato cobrar formalmente esse documento, pode ter esse risco? Sim ou não. Mas, eu gostaria até que o senhor desse um estudado nesse caso, porque eu não quero, se a categoria falar que o sindicato é para fazer isso, essa preocupação é desnecessária, eu faço, mas eu não vou, eu não tenho segurança, eu não vou falar para fazer e depois, se der errado, é eu ser responsabilizado pela demissão de ninguém. Então, eu estou sendo muito franco com vocês, e aí eu não importo, ah, mas Israel está contra mudar de regime. Não, eu não tenho segurança, eu não vou fazer maluquice, não vou fazer demagogia, não vou fazer afirmação que, por menor que seja a chance, depois gera uma demissão e eu me sinta responsável. Obrigado. Israel, eu sei da sua probidade, da sua capacidade singular de liderar, de negociar, tive a oportunidade de conviver com o sindicato anterior ao exercício da sua presidência e também já a partir do momento em que você assumiu. E sou testemunha, inclusive, como vereador, que o sindicato, de fato, se esmeira e muitas vezes uma luta Davi versus Golias para tentar dignificar e valorizar o servidor. Quanto a isso, eu não tenho dúvida. Tive um acumulado como vereador e no exercício como deputado. Primeiro, no que tange a emenda especificamente do projeto que tramita. Eu, particularmente, entendo não haver vício de origem nas duas emendas protocoladas por João e Lucimar em nome da categoria. Por quê? Corroborando com que o João afirmou nós, legisladores, estamos impedidos por lei federal de promover qualquer ação que incida em gasto para o município. Porém, essa tem uma especificidade já citada por todos nós praticamente. O recurso não é do município de Belo Horizonte. O recurso é proveniente, sua origem é federal e repassado para o município de Belo Horizonte com esse fim. Logo, na minha modesta opinião, mas pelo acumulado desses praticamente quatro mandatos, não entendo ter vício de origem. mais do que isso, quantas vezes no exercício do legislativo eu vi projetos que suscitavam muita, muita, muita dúvida haver acerto para que ele passasse sem ser considerado sua constitucionalidade, juricidade. Então, para mim, o que está faltando, não da parte de você, sindicato, mas sejamos verdadeiros, da parte do prefeito, dos vereadores, é vontade de resolver. E quando se quer resolver, resolve. Quando não quer resolver, é tudo quando é tipo de desculpa. Ah, não posso resolver porque ele está com a camisa branca. Não posso resolver porque está com a camisa vermelha. E assim, respectivamente. Então, nesse caso, na minha opinião, e não temo em afirmar, está faltando a vontade para ser resolvido. só uma questão que eu queria completar aqui, que eu falei, mas esqueci de colocar. E não quero imputar essa culpa a vocês, que vocês não votam. Vocês são vereadores, não é, prefeito? O governo mandou o substitutivo, e me parece que aquela emenda, inclusive, dessa questão de amarrar, me parece que ela não foi no substitutivo, onde ele está mexendo. No acompanhamento que tem o estatutário, mas a gente está brigando para o processo também estar e ter as mesmas licenças, ele está lá na proposta dele acabando com aquele direito do servidor. Durante 30 dias, até 30 dias, acompanhar o familiar, ter licença para a saúde. Se ele quiser usufruir disso, é 30 dias sem receber, e isso aí atrasa a avaliação do desempenho, aposentadoria e tudo mais. A outra medida que ele está mandando para lá, acabando com a venda de férias-prêmio, passa a ser, igual aquilo que foi proposto para vocês, cinco anos, três meses, mas só para gozo. E o terceiro ponto que eles estão acabando lá é o pessoal que vem do Estado ou de outros órgãos, a partir, é lógico, novos concursos, não atingiria quem já está, mas ele vindo para a Prefeitura, ele não poderia averbar mais o tempo de quinquenho. Esses três é o que foi como emenda, mas tem outras medidas que eles estão propondo que mexem com a avaliação do desempenho, com o CONAP. Então, é essa situação que aí eu vou ter que pedir licença para ir lá para a reunião Só dois minutos, se você puder me conceder. Já com relação à mudança de regime, eu já era, já estava no exercício do mandato do deputado estadual quando chegou essa enorme polêmica da Lei 100. eu entendo também nesse caso que sejam situações diferentes. Aqui, passou por um processo de seleção que, inclusive, o João e as meninas nos trouxeram e está na mão do João ali. E, para mim, o que mais vale é situação exatamente análoga. Então, o que gera jurisprudência. o caso das professoras é um caso diferente dos ACS, dos ACS, enfim, do que a gente está tratando aqui. E aí, no ano de 2014, teve uma ação que transitou em julgado e que a sentença foi favorável, no caso, ao servidor. Teve um município e está aqui, na minha mão, quarta, décima quinta região, isso aqui foi disponibilizado na quarta-feira, 17 de setembro de 2014, o juiz da Vale Trabalho de Teodoro Sampaio, no município de Rosana, São Paulo. Foi exatamente a mesma coisa, sem tirar nem pôr. Nós estamos falando, inclusive, da mesma profissão. é a mesma profissão, o mesmo caso. Obviamente, que isso, cabeça do juiz, a ele é facultado a decisão. Mas nós só falamos aqui de jurisprudência. Já teve uma decisão e a decisão foi em favor do servidor. E, entendo, sim, que você deve ter, e tem que ter cuidado, porque você está falando do futuro de mais de 1.500 pessoas, famílias. Então, você tem que ter cuidado. Agora, para mim, eles estão amparados pela lei. E para vocês também, no passado, no passado, não significa que vocês tenham a mesma opinião, mas, no passado, no ano de janeiro de 2015, chegou às minhas mãos um informativo do próprio Sindibel, também, da migração para empregado público, entendendo da mesma forma. Então, naquela oportunidade, o Sindibel entendia dessa forma. Aqui, nós estamos respaldados. Ele também não falou que ele mudou de ideia, não. Eu falei que eu tenho uma responsabilidade muito grande. Lá atrás, de repente, o pessoal tinha um posicionamento sem se preocupar. Eu me preocupo. Eu acho que nós vamos ter que debater isso. É só um mentir. Eu entendi o que você falou. Você não quer? Sendo bom ou ruim, certo ou errado, você quer escutar primeiro. Exatamente. Eu entendi perfeitamente. Eu estou aqui emitindo... Só um minutinho, gente. Eu estou dentro daquilo que ele colocou. Eu estou emitindo a minha opinião e entendendo o seu papel. Não estou aqui a dizer qualquer juiz de valor ou crítica. E aí, por último, Israel, só vou te pedir mais um minuto que o João quer falar a respeito do assunto e aí te agradecer pela presença. Pois não? Pessoal, só um minutinho para ter atenção. Eu acho que meu microfone aqui está baixo. Pessoal, é o seguinte. A questão da Lei 100 não tem nada a ver com a gente. A Lei 100 pegaram faxineiro, porteiro e jogaram lá professor de contrato. Eles não fizeram para a oficina de eleição pública. A prefeitura misturar isso é achar que nós somos imbecils. Nós não temos que ser. Vamos parar com isso. Isso é malandragem da própria prefeitura. Uma coisa que eu falo para vocês aqui. Voltou a gongorra. Estão jogando a categoria contra a categoria. As meninas vão ficar desempregadas. Vamos parar com isso, gente. Vamos parar com isso. Senhor Alexandre Avares. Alexandre Avares de Costa, defensor público. Eu estou com a portaria aqui 4.769, de 16 de abril. O prefeito de Belo Horizonte em cumprimento do disposto para com isso, segundo o artigo da lei, do artigo 8 da lei 9490, de 14 de janeiro de 2008, resolve, artigo 1º, tornar público o hall dos profissionais em exercício das atividades próprias de agentes de comunidade de saúde que se submeteram a processo seletivo, autorizado, supervisionado pela administração direta do executivo. Então, vocês fizeram prova, sim. Vocês fizeram avaliação, sim. Vocês fizeram todo o procedimento para me ligar para o regime, sim, de acordo com a emenda 51. Então, se mandar vocês embora, o Ministério Público tem obrigação para voltar vocês para o cargo e processar para o feitinho e para o dano morar, sim. No seu parágrafo único da emenda 51, o regramento para isso está aqui, passa para o procurador para mim. os profissionais que, na data da promulgação dessa emenda e a qualquer título desempenharem atividades de agentes de comunidade de saúde e agentes de combate de endemias, na forma da lei, ficam, ficam dispensados de se submeter a processo público seletivo. Só o cargo das 1.800 aí. Então, só um minutinho. Isso está na lei. É o que está na lei. Para isso não valer a emenda 51 a nível nacional, a nível Brasil, defensor público, aí nós temos que rasgar a Constituição, votar uma PEC para anular a emenda 51. Aí, atinge todas as ACS, não só aqui em Belo Horizonte, o Brasil todo. Porque rasgando a emenda 51, elas não estão amparadas. Pode entrar qualquer procurador do Ministério Público do município para poder questionar a mudança de regime dessas meninas que não alcançam a emenda 51. Não alcançam, porque a emenda 51 é clara. E aí está os 1.800 agentes contemplados pela essa emenda. Só, pessoal, só para aclarar que agora tem que sair mesmo, o que o João está colocando, ok, é a interpretação que ele está fazendo, eu falei, eu não sou advogado, né, então, o que é que, o que é que, sim, o que é que vai, o que é que vai ocorrer? Nós vamos ter a reunião com o prefeito, eles vão apresentar o posicionamento deles, que até agora eu não sei, o posicionamento que eles apresentarem, se eles apresentarem dizendo, olha, se a gente fizer a mudança, tem a demissão de 1.500 e tantos ACS, o que é que a gente vai fazer? Eu vou chamar uma Assembleia e aí, na Assembleia, e eu espero que aí a Assembleia Legislativa ajude nesse processo, vai ser a categoria é que vai tomar a decisão, porque se eles apresentarem esse argumento, só tem uma alternativa para ir contra, e qual é a alternativa nesse caso? Seria a gente fazer o que a Lucimar, inclusive, já propôs, que seria acionar o Ministério Público formalmente para ele se posicionar, só que não vai ser sem eu ter uma segurança e talvez eu esteja sendo conservador, mas eu não tenho essa segurança nesse momento, mas quem vai colocar isso, a responsabilidade é a categoria, se a categoria fala assim, Israel, nós estamos seguros, faça isso, o meu papel como presidente do sindicato é só encaminhar a consulta ao Ministério Público, essa é uma responsabilidade que ela é coletiva nossa, ok? Só uma questão de ordem, só um minutinho, só um minutinho, dois segundos, dentro daquilo que a Lucimar sugeriu e que o Israel apresentou, vou me encarregar então de marcar no Ministério Público uma reunião e que possa ser então protocolado via sindicato, eu vou avisar então, o sindicato traz... Só espera eu fazer a Assembleia, porque eu vou chamar a Assembleia assim que tiver a reunião. Não, 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 Israel, Israel, só um minutinho, só um minutinho, só um minutinho, não, gente, calma, um minuto, só um minutinho, só um minutinho, essa é só para consulta ao Ministério Público. Mas sem a forma, sem formalizar por escrito. É, não, aí a gente vai... Não, calma, gente, um minuto, por favor. Qual que é a proposta? Vê se há concordância. Fazemos um documento ao Ministério Público. Ministério Público, solicitamos que possa dar o seu parecer com relação a um pleito que entendemos ser justo e necessário, que é a mudança do regime, blá, 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 blá. Explica. Aí protocolamos lá, eu marco, a gente protocola pessoalmente. Aí eles vão responder. Se eles responderem não, aí fica difícil. Aí realmente eu concordo. Aí a gente busca a alternativa. Aí se eles responderem sim, aí sim, você vai para a Assembleia, gente, agora tem o Ministério Público que está do nosso lado, agora vamos que vamos. Deixa eu só... Deixa eu colocar... Questão de ordem, questão de ordem, só um minuto. Deixa eu colocar... Deixa eu colocar uma dúvida aqui, deputado. E para o defensor também. Sim, sim. Não, eu não estou correndo de nada, eu tenho responsabilidade e eu não sou moleque. Não, eu tenho responsabilidade. Eu tenho responsabilidade. Eu tenho responsabilidade e eu não sou moleque. Eu tenho responsabilidade com 4 mil trabalhadores. Estou não. Eu vou fazer... Ô gente, ô gente, pessoal, pessoal. Eu vou chamar uma Assembleia com toda a categoria, formalmente pelo sindicato. Se aparecer 10 lá, a Assembleia, quem não quiser ir, não vá. Se aparecer 10, a Assembleia tem legitimidade. Beleza? Deputado, eu quero fazer uma pergunta aqui com muita honestidade. Pode fazer. Eu não faço demagogia. E para quem fica defendendo algumas coisas aqui sem essa responsabilidade, é fácil, porque depois não vai responder nada. Deputado, é o seguinte, eu tenho uma insegurança e eu poderia aqui ser um cara e falar assim, foda-se, vão fazer o trem, depois se der merda, o meu emprego está garantido, o meu salário está garantido e eu não vou fazer isso, tá? Deputado, eu tenho uma insegurança que é o seguinte, o Ministério Público, e eu já fui muito no Ministério Público, uma linha geral, uma noção que a gente tem e eu posso estar errado, é que o Ministério Público, o papel dele é de defender a sociedade e não o indivíduo. Ao fazer a consulta formal, formal, se o Ministério Público olha essa questão, se a seleção pública que 1.500 fizeram, se foi pública de fato ou não, se ele chegar à conclusão que não tem problema, que foi pública mesmo, tranquilo, está resolvido o nosso problema. Mas se o Ministério Público chegar à conclusão que aquela outra seleção que foi feita, duas seleções, diferentes, separadas, não foi igual à mesma, foi separado, foi separado, gente. Se o Ministério Público chegar à conclusão que os 1.500 não foi igual, não foi seleção pública, ele é obrigado ou ele pode tomar atitude no sentido de questionar a Prefeitura da mesma forma como questionou no caso dos professores? Porque se ele, nesse caso, ele questionar, aí é que está o que eu estou falando para vocês, vocês não estão entendendo, que antes do sindicato, sindicato, eu tenho que assinar porque eu sou o presidente, o estatuto coloca a minha responsabilidade em mim, antes de eu assinar um ofício, acionando o Ministério Público, eu preciso chamar uma Assembleia, vai quem quer, eu preciso chamar uma Assembleia para a Assembleia me dar a deliberação, porque se der certo, bacana, mas se der errado, os que não estão aqui vão chegar assim, mas por que o presidente acionou o Ministério Público sem consultar a gente? Eu tenho a responsabilidade, tenho coerência e não importa opinião se for contra a coerência. Aqui tem 100, Christian, são 4 mil na base. Quem vai ser amplamente divulgado? Deputado, me passe essa segurança, eu preciso chamar a Assembleia. Gente, só um minutinho, só um minutinho. antes dele sair, só um minutinho, agradecer, ele está saindo, ainda eu quero agradecer a presença dele, reconhecendo o seu papel. Pessoal, gente, 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 vamos prestar atenção. Pessoal, silêncio, por gentileza. Eu só queria, um minuto antes do Israel sair. só um minutinho, só um minutinho, gente, nós podemos discordar eventualmente da posição de A, B, C, D ou E, mas é nosso papel e o papel de todos nós irrestritamente respeitar. Então, nesse sentido, eu quero agradecer a presença do Israel, porque, legitimamente, ele é o representante de vocês. e agradecer, e esperamos, então, o desdobramento, seja ele qual for, ou a definição de fazermos direto, ou de fazer através da Assembleia, que assim o faça e que possa ser feito da forma mais rápida, tomando os devidos cuidados. mas, de qualquer forma, agradecer a sua presença e dizer que é de fundamental importância que nós estejamos unidos e irmanados de um só sentimento, que é o melhor processo para a Séia. Muito obrigado pela sua presença. Eu vou passar para o senhor. Eu pedi uma questão de ordem. João, eu vou passar para o João depois, para a Patrícia. Uma questão de ordem. E, João, você começou com a torcida grande a seu favor. Agora... Pessoal, silêncio. Pessoal, silêncio. Gente, espera aí. Gente, vamos fazer o seguinte. Deputado, eu vou pedir, e eu acho bacana, porque assim, a gente, enquanto mesa, eu acho que a gente já falou muito, a gente podia abrir a fala para alguns colegas. Gente, só um minutinho. eu tenho... Só uma questão de ordem. Eu, no papel aqui, de autor do requerimento, presidente da comissão, eu tenho sido muito permissivo para que possa, dessa forma, garantir aquilo que é o nosso desejo, que é o melhor para o acesso e o melhor para o acesso. Porém, tem regra aqui. Então, eu vou pedir que, de agora em diante, a gente siga a regra. Não existe esse instrumento que vocês estão utilizando, que é a parte. Tem que pedir a palavra para a presidência, a presidência concede ou não. E concordo com você, Lucimar, é facultado a mim, se assim entender, passar a palavra para quem se inscrever e ir alternando com a mesa. Então, vamos fazer o seguinte, se inscrevam, vou pedir para que a consultoria da casa desça, para que vocês possam fazer o uso da palavra. Cada um que for fazer, eu peço que utilize o microfone, que nós vamos redar ali um pouquinho para cá. E por que eu tenho que fazer dessa forma? Vão sair as notas taquigráficas. E essas, ao término da nossa reunião, eu vou remeter para a Defensoria Pública, Ministério Público e para a própria Prefeitura de Belo Horizonte, para que se torne documento oficial e com valor jurídico. Então, por favor, sigam as regras, porque só tem a perder. Então, por favor, conto com a compreensão e agradeço. Só uma questão. Com a palavra, então, por não mais que dois minutos, em que pés, meu apreço, minha admiração por ele, ser muito preparado, dois minutos para você, João. Não, não vou precisar disso tudo, não. Alexandre, procurador, defensor público, é o seguinte, o parecer, o parecer do município, o parecer do município, ele é tendencioso, porque o procurador do município, ele vai fazer um parecer que ele atenda o município. O Alexandre Calil é esperto nisso, porque é a mesma coisa você formar um time de futebol e chamar um juiz para apitar o seu jogo. O que vai acontecer? O cara vai dar falta, vai dar pênalti, vai expulsar o meliante lá, porque quer favorecer o time dele. Então, tudo que vier do município, vai ser contrário ao anseio da categoria. Então, eu quero pedir novamente o apoio do defensor público e cobre do Ministério Público um parecer que atenda essa categoria conforme a emenda 51 e conforme também a portaria 4.679. O que está aí está claro. Nós não temos nada a ver com lei 100. Nada. Somente isso. Gente, só um minutinho, antes de eu passar a palavra para o próximo, acho importantíssimo nós ouvirmos o defensor, chegou às minhas mãos uma infinidade aqui de declaração de comparecimento. Quem não o fez e deseja fazer, por favor, avise para a minha assessora, Roseli, e eu vou ficar um tempo aqui cabisbaixo, que eu vou assinar um tanto. Não entendam que eu não estou dando atenção. Eu vou estar ouvindo, mas vou estar assinando a declaração de comparecimento de vários de vocês. Com a palavra, então, a Patrícia, depois o defensor público e aí já seguindo a relação dos inscritos. Então, Patrícia, com a palavra. Boa tarde, gente. Boa tarde a toda a mesa, saudar a mesa. A gente falou que muito das leis que não são cumpridas aqui no município, e a gente ainda deixou uma para trás, que, em 2016, em outubro, ainda teve a lei da insalubridade e também que rege sobre a aposentadoria especial para o ACE e o ACS. E essa lei também não é cumprida aqui no município, porque, sobre a lei, a gente deve receber a insalubridade no seu grau em cima do salário base. E ela é paga aqui em cima do salário mínimo. E fica esse ponto também, porque a gente fica assim, a gente se sente totalmente desacreditado e tudo da prefeitura aqui, que eles não nos respeitam. Nós não temos o devido respeito, porque temos uma legislação federal e que não é cumprida. Ela não é exercida no município, por falta de respeito do gestor para com a categoria no seu total. Só colocando isso e agradecer a todos que estão aqui, toda a mesa, o procurador e na presença do deputado Fred também, que, desde que a gente o procurou, ele sempre esteve à disposição, nos ajudando. Faço esse agradecimento. Obrigado, viu, Patrícia? Muito obrigado. Agradeço a participação com a palavra, finalmente, o defensor público. E fazendo... Fazendo questão de... Não, ele foi chamado aqui de promotor, procurador, defensor. Imagina se ele estivesse acumulando esse tanto de salário, hein? Seria... Seria improbidade administrativa, com certeza ele não iria fazer, mas, então, com a palavra, o defensor público. Boa tarde. Boa tarde. Gostaria, inicialmente, de cumprimentar o deputado estadual Fred Costa, na pessoa de quem, estendo a saudação aos demais componentes da mesa e a todos os agentes, a Série e a SES aqui presentes. Deputado Fred Costa, a Defensoria Pública agradece o convite de participar aqui na tarde de hoje desta audiência pública e ressalto que Vossa Excelência tem tido uma atuação excepcional em velar pelos anseios da nossa sociedade e agradece a constante parceria com a nossa instituição. O tema tratado na tarde de hoje é digno de relevância e merece amplo debate e discussão. De fato, é fundamental aos agentes de controle de endemias e agentes comunitários de saúde de Belo Horizonte a instituição de um plano de carreira que, certamente, contribuirá para a valorização e a motivação dos referidos profissionais no exercício das funções. A instituição e o reconhecimento do piso nacional também é algo que merece ser assegurado de imediato. A alteração do regime jurídico pretendido sim, trará a segurança jurídica de todos os envolvidos. Eu gostaria de destacar que a Defensoria Pública é uma instituição que tem, por missão constitucional, assegurar a proteção jurídica de todas as pessoas em situação de vulnerabilidade. E aqui me coloco à disposição, ouvi atentamente todas as manifestações da Lucimar, do João, da Patrícia, e nos colocamos à disposição para participar da interlocução junto ao Poder Municipal, inclusive, se necessário, propor as medidas judiciais cabíveis na proteção dos trabalhadores. Agradeço aqui a palavra, não vou me estender, sei que alguns de vocês também querem fazer manifestação, mas a Defensoria Pública, de pronto, se coloca à disposição de todos os agentes da categoria aqui, a fim de protegê-los de todas essas injustiças. Eu quero agradecê-lo e aqui, de forma bem objetiva, nós temos essas duas questões. Nós separamos aqui uma documentação para entregar para o senhor e perguntar se a gente poderia marcar uma reunião da comissão, eu acompanhando, para que a gente tratasse objetivamente dessas duas questões que nós entendemos que não está sendo cumprida a lei, para que o senhor possa nos indicar se há a possibilidade ou não da intervenção da Defensoria, seja ela através da própria promoção do diálogo, ou, se for necessário, através de ajuizar a ação de interesse público. Sim, sim, me coloco à disposição em receber a documentação e, eventualmente, marcar uma reunião com a participação dos representantes e de vossa excelência. Ok, então, agradeço muito. Então, fica aqui já dois, aliás, três encaminhamentos, antes mesmo do término da viagem, que eu peço total atenção da consultoria da casa e também da minha assessoria. Um, sejam remetidas as notas taquigráficas para a Defensoria Pública, Ministério Público, Prefeitura de Belo Horizonte. Dois, tão logo tenhamos o retorno do sindicato para que a gente possa marcar com o Ministério Público para fazer, promover junto a eles uma consulta se MP entende ser constitucional ou inconstitucional a mudança de regime. porém, lembrando, para que isso ocorra, eu preciso da anuência e do consentimento, mais que isso, do documento do sindicato. Então, aí já é uma questão de vocês definirem com o sindicato se será através de Assembleia ou sem Assembleia. Então, uma definição entre vocês que eu não posso impor a minha vontade. E, terceiro, uma agenda Defensoria Pública, eu e a Comissão formulando objetivamente aquilo que nós achamos e entendemos ser legal. Então, são os dois pontos. Não adianta, por favor, e não se insere nisso daí, no rol desse diálogo, as questões que não são de aspecto legal ou, aliás, aspecto legal não, de demandas que não são do aspecto jurídico. Quero registrar, convidar para compor conosco a mesa contora dos trabalhos, vereadora El da Farmácia. Com a palavra, Nilo, Sérgio, por favor, a lista dos inscritos chegar na minha mão. Boa tarde, Fred, boa tarde, mesa, boa tarde, pessoal. Meu nome é Nilo, fui convidado a estar participando e compondo aqui da mesa, sou agente comunitário de saúde do Centro de Saúde Pindorama. Eu já fui praticamente contemplado pelas falas dos meus colegas, principalmente do João, da Lucimar, próprio deputado também. E gostaria apenas de aproveitar aqui no meu momento de fala, estar externando um pouco do meu sentimento também e alguns documentos. Seguinte, quanto a tudo que foi dito até agora sobre a questão da legalidade, não legalidade, nosso processo de seleção, dos que iniciaram em Belo Horizonte, que tiveram o primeiro processo, a gente tem a própria publicação de comunicado do governo da época, publicação pela Secretaria Municipal de Saúde, vou ler muito pequenininho, por orientação do prefeito Fernando Pimentel e considerando a lei 9.490, publicada no Diário Oficial do Município, de 15 de janeiro de 2008, que cria os empregos públicos de agentes comunitários de saúde e agentes de combate endemias, comunicamos as providências a serem implementadas para o cumprimento da referida lei. Não vou ler tudo, vou ler só um parágrafo, só uma das. Em cumprimento ao artigo, ao parágrafo primeiro do artigo 8º da lei, os ACES que participaram, ou seja, isso não sou eu que estou dizendo, nem o sindicato e nem nenhuma outra instituição, é a prefeitura, o órgão de comunicação da prefeitura, os departamentos de comunicação da prefeitura que fizeram essa publicação, esse comunicado a todos nós, que participaram de seleção pública e que foram contratados até a edição da emenda constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006, em torno de 1.800 profissionais, serão incorporados pela Secretaria Municipal de Saúde no emprego público. Ou seja, nesse comunicado, o próprio órgão do governo reconhece e publica as suas ações. todas essas questões serão regulamentadas em breve por decreto municipal que já foi também comentado aqui, principalmente pelo nosso amigo João Gonçalves. Outro documento que a gente tem também de comunicação da prefeitura na época, do departamento de comunicação, jornal que circulou na época, Secretaria Municipal de Saúde, março de 2008. Muitos devem conhecer essa publicação, eu tenho meus arquivos. Nesse veículo de comunicação da prefeitura, na época, o senhor Helvécio, o secretário municipal de saúde, a migração dos agentes para a prefeitura será de maneira gradativa. Estão em exercício aproximadamente 1.800 profissionais que foram contratados, que passaram por seleção pública, mais uma vez, mais outro documento, então, que os próprios órgãos do governo informam no seu jornal oficial para as categorias. Passaram por seleção pública, ou seja, o governo, a prefeitura reconhece, na verdade, ela é legitima, nós sabemos que nós passamos por um processo, sim, de seleção pública. E não entendo a especulação quando faz processo interno, a gente não era trabalhador na época, não fazíamos parte, se a gente era da comunidade. Tivemos acesso aos órgãos de comunicação, às publicações e prestamos o devido concurso. Que passaram, então, por seleção pública e foram contratados anteriormente à emenda constitucional 51, serão incorporados automaticamente à prefeitura de Belo Horizonte. Segundo documento, então, o que eu li, correto? Seguinte, só um momento. vocês têm o contrato de trabalho quem entrou inicialmente há 17 anos atrás na prefeitura? Vocês têm os seus contratos de trabalho? Vocês lembram dos seus contratos de trabalho? Vocês devem ter, é documento seu, é documento importante. Então, aqui na cláusula número 1, é a primeira cláusula do seu contratos de trabalho, nosso contratos de trabalho, o empregado devidamente, vamos prestar atenção, selecionado, devidamente selecionado nos termos do parágrafo primeiro do artigo oitavo, é contratado sobre o regime de consolidação das leis do trabalho, decreto, lei, decreto, que o nosso amigo João aqui publicou para a gente também, resgatou isso para a gente, número 5.452 e suas modificações posteriores. É o nosso primeiro e importante documento, mas que em ordem aleatória aqui, esse está sendo o terceiro que eu estou citando, que a própria prefeitura reconhece, e não é dessa prefeitura, nem da anterior, é da outra ainda, do Pimentel, como passamos por processo de seleção. Então, isso aí é o seguinte, é igual o nosso amigo aqui, nosso colega de trabalho, João Gonçalves, mesmo disse, além dessas publicações de lei municipal, lei federal, falar que estamos e entendemos, porque está bem claro, não tem nenhum termo técnico tão difícil assim que seja impossível a gente compreender o que está óbvio e evidente aqui para a gente. se isso não valer, então nenhuma lei vale nada mesmo, aí pode rasgar. E outra coisa que eu gostaria de estar colocando aqui também é o seguinte, vale o que se convém realmente, contra-cheque. Fevereiro de 2010, fevereiro de 2010, salário contratado, R$ 504,00, R$ 504,00. Isso, fevereiro de 2010, ano de 2010, é salário, R$ 504,00. Guardem essa informação. Passou esse tempo todo, não mudou muita coisa também. Olha só. Vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Então está, salário contrato, R$ 504,00. Agora vem uma lei que convém. Para mim, não. Convém para a prefeitura. complemento, remuneração sobre salário mínimo. R$ 6,00. R$ 6,00. Está bacana. R$ 504,00 salário, complemento, uma lei que veio para complementar, é legal? Bem, aqui criaram uma lei para se tornar o ilegal legal. Então, para isso, convém. Beleza. Então, o ano aí foi 2010. Ano de 2017, junho de 2017. Contra-cheque. Salário contratado, R$ 876,97. Período, passou aí, sete anos. Qual foi a complementação na época que eu li aqui agora? R$ 6,00. Hoje, complemento, remuneração sobre salário mínimo. E ainda baseado em lei, tem lei para isso. Tem lei para isso. R$ 60,00. Só aumentou um zero. Vezes dez. Ou seja, para isso, tem legalidade. Agora, para tudo que estamos expondo, que está sendo documentado, que temos em nossas mãos também. Porque uma coisa é o seguinte, igual eu já havia comentado aqui com todos os meus colegas, eles quererem se justificar, argumentar, verbalmente. Agora, apresenta documento. Sabe ler? Obrigado pela palavra. Parabéns. Muito obrigado. Quero convidar a Eliane, depois a Vilma, a Edna e o Christian a fazer uso da palavra. Por favor, se dirijam a esse microfone. gente, boa tarde. Eu sou a Eliane, eu sou o agente de saúde do Conjunto Santa Maria. Infelizmente... você foi brilhante de acordo com o que eu pedi, viu? Fiquei, aquela hora, desculpa, que eu fiquei bastante alterada, eu queria ter quebrado a regra e ter falado para o Israel, porque, assim, eu não me identifico muito com ele. A fala dele é... sempre ficar dando volta no que, justamente, no que a gente pretende. Eu sou mulher agente, é que eu quis, até falei para o meu colega ali na hora, tá bom, eu sou apresentante, representante, eu sou a capitã do barco, eu estou com 3 mil pessoas dentro de um barco. Se 2 mil tem coletes, quer dizer que as outras mil vão morrer afogadas? Eu queria falar isso com ele na hora. Como que eu... Se eu sou a capitã, 2 mil tem colete. As mil não tem colete? Vamos se virar. Vamos nadar de braçada e salvar os outros mil. Se ele for o capitão e ele pular fora, eu viro para ele e falo, sinto muito, meu amigo, você é o capitão, dá licença, porque agora eu vou comandar o barco. Eu queria falar isso com ele. Eu sou mulher. Eu não gosto da fala dele, é muito pretenciosa, igual o meu amigo, ele falou, eu sou difícil de guardar nome. Porque ele acabou de falar isso, ele fica tentando, parece que ele está jogando do outro lado. Ele fica argumentando, argumentando, gente, ele está do nosso lado ou não. Aqui, só para concluir, a minha fala era para ele, como ele não está aqui, é só isso que eu queria falar. Agradeço a participação da Eliane e dizer que eu sou suspeito porque, embora eu seja deputado do Estado de Minas Gerais, ter sido nascido, criado em Belo Horizonte, ela ainda é da região onde eu moro. Então, é suspeita. Eu sou morador do bairro Santa Lúcia, ela é minha vizinha. Com a palavra, a Vilma, ou a Edna, ou o Christian. Que educação esses homens, estou de parabéns, Lorde, deixaram as mulheres aí na frente. Bom, boa tarde, parabéns à galera que veio aqui. A gente sabe que não é fácil mobilizar a galera para estar aqui, parabéns, parabéns, obrigada à mesa também. A minha fala já foi, assim, contemplada muito na palavra dos meus colegas. O nome, por favor. E meu nome é Vilma, eu sou a CS, Centro de Saúde Jardim Alvorada. Ótimo. E eu queria já agradecer a vocês por essa mobilização, agradecer ao deputado também por essa mobilização. E, realmente, a minha fala tem muito a ver com o Israel também. e, infelizmente, o Israel não está presente para responder o que deveria acontecer de fato. E aí eu gostaria de chamar a atenção, não só nós que estamos aqui, mas dos nossos colegas, e isso nós vamos ter que focar e fazer. No dia que o Israel chamar a Assembleia, lembrem-se, nós temos que levar o nosso pessoal para lá, sim, porque, senão, tudo o que nós construímos aqui hoje será desconstruído. Não pode haver essa fala. Então, lembrem-se disso. Nós vamos ter que nos mobilizar, dobrar, chamar a nossa galera, chamar o nosso pessoal para estar lá. Sim, esse movimento tem que ser grande, porque a fala sempre foi, se quem estiver aqui, responde pelos que não estão. Então, nós que estamos aqui hoje responderíamos pelo que não estamos aqui. Concordam? Então, isso é um fato. Um outro fato que eu gostaria de deixar aqui para essa mesa, e aproveitando a presença de um vereador aqui, é que, vereador, essa comunidade, a CS e a CE, está cansado de se vir de bucha para candidato e a palanque. Isso nós estamos realmente cansados. Nós só queremos pedir, porque está lá na bancada dos vereadores para ser votado, isso o deputado sabe, algo que eles nunca conseguem tempo para nós. Então, nós precisamos também que a casa, não só aqui na Assembleia Legislativa, como também na Câmara Municipal, façam também, principalmente, façam, entram com apoio, para o prefeito Calil resolver a nossa situação, porque o que nós estamos sendo é jogados para lá e para cá, em época de campanha, promessas de campanha, como já foi falado aqui, que há promessas de campanha que não são cumpridas, porque a vontade política não acontece, não está acontecendo, nem com os vereadores, e muito menos com o prefeito Alexandre Calil. e promessas de campanha, se é cumprido ou não, é uma questão de caráter também. Isso é uma coisa que vai além da vontade política, vai na questão do caráter. Então, nós temos que nos mobilizar e pensar nisso, e todos que aqui foram para as portas pedir voto para o prefeito de Belo Horizonte, lembram-se, nós temos o mesmo poder na mão novamente, e vamos começar a partir de agora. Tem que ser agora. Vamos mostrar para eles que nós somos seres humanos, merecemos respeito e nós vamos fazer acontecer. Essa cidade tem que ter uma postura digna. Nós somos psicólogos, pedagogos, nós somos TBC. Gente, prestem atenção, encerrando a minha fala, só para chamar atenção em uma coisa, a mortalidade infantil diminuiu em Belo Horizonte. Sabe por que ela diminuiu? Porque nós estávamos lá na ponta fazendo campanha. Por isso que ela diminuiu. Antes de chegar à unidade de saúde, todo paciente passa por nós. Então, vamos mostrar isso a esses políticos de Belo Horizonte. Independente seja legislativo, judiciário, todos os políticos de Belo Horizonte vai ter que conhecer a nossa força perante a comunidade, respeitar a nossa categoria. Vamos à luta, porque é isso que nós temos que fazer. Obrigada. Gente, parabenizar muito a Vilma e só aqui ressaltar duas coisas que ela aqui apresentou e uma mensagem muito clara, objetiva e prática. Na Assembleia, importante realmente que a representatividade seja quantitativamente bastante significativa e parece piegas, mas é verdadeiro, a união faz a força, o que ganha um jogo não é um craque, é um time, no exército tem que estar todo mundo reunido, numa banda de música, não pode estar faltando instrumento, então, o que você falou é fundamental, e por favor, me avisem que eu vou estar lá, minha fala não vai ser mais que um minuto, bem objetiva, mente a dizer, só estou esperando aqui a aprovação que eu provo lá pessoalmente no Ministério Público marcar, pronto, e aí nós vamos vencer uma etapa, porque é melhor a gente ter o sim ou não, que aí parece nhenhenhé, se é ou se não é, pronto, segundo, você foi muito feliz, não só no conteúdo da sua fala, mas o tempo efêmero, dentro de um ano, nós temos eleição de novo, se o problema com relação ao trato para o ACS ou o ACE, já perdura por mais de uma década, eu particularmente respeito muito e muitos garis, sair da importância deles para a cidade, é uma profissão digna, mas eu jamais posso me espelhar no que não está funcionando, eu tenho que me espelhar no que está funcionando, então a gente é solidário aos garis, queremos que eles sejam reconhecidos, que eles também não ganham salário mínimo, mas nós temos que nos espelhar nos tantos que estão recebendo bem, não é mesmo? E aí, vou além, que o recado da senhora possa ter eco através desse microfone, que eles lembrem que 4 mil pessoas são formadores de opinião, a opinião é o retrato da verdade, vocês não vão mentir nem omitir, apenas externar a verdade, e a verdade é o seguinte, se enganar vocês, podem enganar qualquer um, se forem verdadeiros com vocês, significa que devem ser verdadeiros com todos, é só isso, então parabéns pela sua colocação, eu quero também agradecer a presença do vereador Aurélio, que, enquanto vereador, ainda se propôs a estar aqui para poder escutar, teve que chegar atrasado porque estava em outros compromissos, eu vou passar a palavra para ele, e ainda tem, repito, e aí nós vamos finalizar, tem o Christian, a Edna e o Wagner, aí dessa forma a gente finaliza a nossa audiência pública, então com a palavra, vereador Aurélio da Farmácia, lembrando que ele está no seu primeiro mandato, não, primeiro mandato com vereador, é da região do Barreiro e está aqui para poder escutar vocês também. Boa tarde a todos, e a todos, eu queria agradecer muito o Fred a oportunidade, Fred, a gente é um parceiro muito grande que a gente tem, eu iniciei lá na prefeitura, eu sou da comissão de saúde, eu entendo que não tem como cuidar da saúde se realmente não se tem um salário digno, isso é o mínimo que a pessoa tem que ter. Eu sou uma pessoa de poucas palavras, mas assim, de muitos atos, o Fred sabe disso, e se ocorrer alguma votação lá na Câmara para ajudar vocês, eu vou estar com vocês, é fato, porque eu venho de uma família bem humilde e que sabe direitinho como funciona o acesso, o trabalho que vocês fazem, então eu queria dizer que vocês têm um parceiro e com o tempo vocês vão me conhecer de verdade e agradecer, viu, Fred, a presença e dizer que eu não pude comparecer antes porque eu estava mesmo em outra reunião, mas eu vou passar a participar mais das reuniões aqui com vocês também e brigar lá na prefeitura pelos seus direitos, vocês têm direitos sim. Eu quero agradecer ao Hélio, ele se prontificou a vir atendendo ao nosso convite, quer participar dos demais encontros, das demais audiências, nós vamos estar levando ele, inclusive, com a gente na defensoria pública, para que ele possa estar se inteirando na íntegra das demandas, mas o mais importante é que se colocou à disposição de estar aqui hoje e de agora em diante abraçar a causa, lembrando que ele conhece o valor do ACS, do ACER, foi durante muitos anos trabalhador de farmácia, então estava no dia a dia da comunidade e sabe, reconhece o trabalho do ACS, do ACER. Então é muito bem-vindo qualquer um que queira se juntar a nós imbuído do mesmo sentimento. Então parabéns, seja muito bem-vindo, contamos com você. Gente, cadê o restante da turma? Everton. E pode vir também, já pode ficar ali, você vai. Boa tarde a todos, meu nome é Everton, como o Fred falou, sou agente de combate de Emias 2, estou aqui representando a minha categoria, porque nós somos três categorias, ACS, AC1 e o AC2. Então estou aqui para representar concordo com tudo que foi falado com os meus companheiros, os demais estão falando, igual o Christian vai falar também. Estamos aí, gente, a gente tem que cobrar sim, porque é o nosso direito o que buscarmos. Então, eles não estão fazendo nada de favorzinho para nós, mas sim é o compromisso que lá na Praça da Estação foi nos falado que passaria nós para o regime estatutário e um plano de carreira que nós merecemos. Não vou ficar falando muito, porque já foi falado tudo. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado, agradecemos sua participação. vai lá, Christian. Boa tarde a todos e a todas. O Christian também, gente, manifestou demais durante a audiência, quase que foi um microfone paralelo. Vai lá, Christian. Eu peço desculpa diante da situação que eu realmente fiquei alfórico. Não, porque você falou, mas falou bem. Vai lá. Obrigado. Diante de já, meu nome é Christian Santiago, eu sou agente de combate às endemias, trabalho na regional noroeste no combate à leishmaniose e morador da bonita cidade de Belo Horizonte. Muito obrigado a todos. Queria agradecer de mão a colocação do Fred. Muito obrigado pela oportunidade que você tenha nos dado durante todos os seus mandatos, não só como deputado e até mesmo como vereador. Sempre se colocou à disposição dessas categorias e a gente realmente precisa do corpo político. Queria aproveitar o ensejo da presença do nobre vereador e fazer a seguinte colocação. Eu me envergonho, gente, de ter que falar com meus companheiros de trabalho, com os meus amigos, com a minha família, com todos os moradores de Belo Horizonte, que a gente depende do corpo político, num certo sentido, mesmo porque me entristece, me aborrece muito de falar com um colega gente, nós temos que ficar bem quietinhos, porque a bancada toda lá na Assembleia está a favor do prefeito. E quem colocou eles lá não foi o prefeito. Quem colocou eles lá foi cada um de vocês. Nós é que votamos para um vereador representar a população, representar a nossa cidade. Então, muito me aborrece que quando tem que votar alguma coisa lá dentro, gente, só vai ganhar o que o prefeito quer, porque a bancada lá dentro, a maioria está com ele. isso é um absurdo, porque os vereadores estão lá dentro para representar vocês. Mesmo porque, como a nobre colega colocou aqui, muito bem colocado, o mandato só dura quatro anos. E esse ano mesmo, e esse mandato mesmo, senhor vereador, eu até agradeço a sua presença, o senhor teve peito para encarar esse povo, porque só o senhor como vereador que esteve aqui. Cadê o resto? Cadê o doutor Newton? Cadê o povo? Cadê os vereadores? Esse mandato recente, nós fizemos história em Belo Horizonte. Nós fizemos uma faxina dentro da Assembleia, da Câmara Municipal, desculpa. Nós fizemos uma faxina, porque de 41, nós varremos 20. E os poucos vermes, desculpa a franqueza, os poucos vermes que ficaram, só ficaram por coeficiente partidário. Porque isso também tinha que acabar no meu país. Só podia ficar lá quem o povo realmente queria que fosse, porque o povo paga bem. Nós pagamos bem para ser bem representado. E muito me aborrece, gente, que nós vamos ter que... Ele queria que ele estivesse presente para ouvir, porque é muito mais fácil falar na presença da pessoa para ela poder se defender. Muito me aborrece que eu vou ter que aguentar o senhor Israel até 2021 no nosso sindicato. Pelo amor de Deus. Isso aqui foi para desmobilizar. Ele tinha que bater no peito e falar sou eu mesmo, estou com vocês. O que vocês... Para o que der e vier. A emenda 51 já ampara essa categoria, gente. Não tem essa de... É saber ler e entender. A lei está aí para isso. Então, não venha colocar medo na minha categoria, porque aqui não tem desculpa a palavra bundão, não. Nós vamos com tudo para cima do Calil e queria finalizar a minha fala, senhor deputado, para mandar um recado para o nobre prefeito, Alexandre Calil. Tudo bem, senhor Calil, com todo o respeito que a gente tem para com o senhor, o senhor já conseguiu o que o senhor veio fazer na nossa cidade, que é a aprovação do campo do Clube Atlético Mineiro. Já vai sair. Já vai sair. Agora, fazer valer a lei na nossa cidade, isso não é favor, não. Isso é obrigação do senhor enquanto gestor. Ninguém aqui está aqui te pedindo favor. Ninguém está te pedindo favor. O senhor é obrigado a seguir a lei. Embora, gente, no nosso país parece que está muito esculhambado, que ninguém está seguindo lei com lei, mas, enquanto ela existe, nós vamos ter que bater na tecla, tem que valer a lei, tem que seguir a lei. E, para ser sincero, vou até completar, falar da nobre colega Vilma. Para mim, a criação que a minha família me deu, gente, mais vale a palavra de um homem do que qualquer papel assinado. O senhor Calil, o senhor é um grande mentiroso, porque o senhor prometeu em praça pública que ia mudar de regime, que é o que mais interessa a nós, viu, gente? A mudança do regime de seletista para estatutário, mesmo porque o que manda a lei orgânica do município é regime único, viu, gente? Já fizeram bandalheira demais colocar essa categoria na CLT, e, gente, a lei foi feita para seguir, gente. Aqui não é país de bandalheiro, não. Nós, enquanto população, vamos mudar a postura dos nossos políticos no país. Muito obrigado a todos. com a palavra, Edna. Que moral que o Cristian está com você, hein? Boa tarde a todos. Meu nome é Edna Pereira dos Santos Alves, sou agente de saúde da época de São Vicente, e estou aqui porque não acho que eu não fiz concurso. Eu fiz concurso, a princípio, a categoria só existe hoje por causa de nós, porque a categoria não existia, não era reconhecida, e vem a Cindy Bell, esse povo, falar que nós não temos direito para afundar o barco com quem iniciou construir o barco. Jamais. Nós não vamos ficar parados. Nós vamos para a rua, nós vamos para a Assembleia, nós vamos para Brasília, nós vamos aonde for para garantir os nossos direitos. Como bem o pessoal falou aqui, nós não estamos pedindo favor. Nós queremos que cumpra a lei. Se eles não sabem ler papel, que volte para a escola, porque os papéis estão aqui e nós estamos lendo para eles. Obrigada. Muito obrigado, Edna. Com a palavra, o último inscrito, que é o Wagner. Boa tarde a todos. eu fiquei por muito tempo afastado dos acontecimentos aí, devido a problemas de saúde com a minha família. Então, eu não pude estar participando. Minha irmã teve um CA, está com um CA nas duas mamas. E a gente tem tido um trabalho muito grande. então, a gente não pôde participar diariamente dos movimentos, mas, assim, a gente vem acompanhando e eu queria dar um toque para a comunidade, para a nossa categoria, para a gente prestar atenção no seguinte. Nós estamos aqui num sentido de somar, unir forças. Então, nós fizemos o quê? Fizemos um ajuntamento de pessoas, chamamos o deputado para vir participar, chamamos o vereador para vir participar, chamamos a entidade representativa nossa, que é o Sindibel, através da pessoa de Israel, e, o mais importante, nós, a CS e a CS. Então, o que eu vejo nisso tudo? É bom a gente falar, é bom a gente debater, é gostoso, é importante para a gente crescer como comunidade, mas, assim, não pode faltar o desrespeito. Independente de quem for, quem seja, não pode faltar o desrespeito. É, o respeito, não pode faltar o respeito. Eu acho que nós precisamos entender essa via que nós temos que ter com todos nós, independente de quem seja. Eu, particularmente, falando, eu tenho alguns pontos de divergência com o presidente, mas ele é a autoridade máxima que rege as nossas categorias. Então, nós temos que respeitar, independente, não estou dizendo que você não tem que concordar com ele em tudo o que ele faz, mas eu falo a nível de pessoa. A pessoa tem que ser respeitada, seja ele quem for. Eu peço aos colegas, entendo que nós ficamos num momento de indignação, nós ficamos nervosos, nós queremos falar muitas coisas e, às vezes, nós atropelamos devido à nossa ansiedade, devido à nossa falta, às vezes, de controle naquele momento. Quando nós falamos para uma autoridade, chamá-la de uma maneira muito pejorativa e, do lado pessoal, eu acho complicado. Então, eu só queria pedir à categoria que nós mantenhamos unidos, mas dentro da normalidade, dentro da legalidade, dentro daquilo que nós sempre soubemos fazer. Está bom, gente? Muito obrigado. Alguém mais gostaria de se manifestar? Pode? Boa tarde a todos. Eu sou agente de saúde do Centro de Saúde de Tupi e, mais uma vez, eu queria uma força... Ah, desculpe, Maria Paula. Ontem, o médico da minha equipe falou o seguinte, Maria Paula, o mais importante na vida de vocês é um plano de carreira. Então, ele, que é o médico de saúde da família, ele tem muito conhecimento e ele passou por isso também, gente, para eles chegarem no nível que eles estão hoje, eles ficaram muito tempo como seletistas. Então, eles sabem de tudo. Então, eu falei assim, não, eu vou amanhã nessa reunião justamente para isso, para fomentar na categoria e para a gente realmente lutar pelo nosso plano de carreira. É o conselho do médico da equipe de família que eu trabalho. E outra coisa também que eu ouvi na Voz do Brasil que o agente comunitário, juntamente com o agente de endemias, eles conseguem fazer uma economia, eles fazem com que o país economize quatro bilhões de reais por ano. Então, será possível que nós não merecemos o nosso salário digno? Quatro bilhões é muita coisa, não é, gente? Pois é, fica aí esse pensamento, vamos lutar e vamos cobrar. Está na hora, ou seja, passou da hora. Parabéns pela sua colocação. Você ficou por último, mas fechou com chave de ouro, coroando de êxito. portanto, se do ponto de vista da importância da saúde pública já é relevante o exercício de vocês, também no que tange à questão social, e agora, se nos atermos tão somente à questão do capital, que, na minha opinião, deve ficar em segundo plano, ainda assim, está aqui demonstrado a importância da função que vocês exercem. Vou além. Foi oportuno a sua manifestação? Se você lembrar que dia você escutou isso, seria muito importante que a gente pudesse buscar para anexar aos nossos pleitos. Daí se justifica qualquer pleito de vocês. E até para desestigmatizar aquilo que foi colocado anteriormente, que eu mais uma vez afirmo a minha total discordância. Quando falaram que colocar a questão do piso desse projeto de lei que está tramitando na Câmara é ilegal, é anti-jurídico, inconstitucional, porque é emenda que aumenta custo feito por legislativo, repito, primeiro, não é, do ponto de vista legal, constitucional e jurídico, errado, porque já existe a previsão e ela é egressa do cofre do Ministério da Saúde sendo repassada para o município. E agora você traz um dado ainda mais relevante, porque se economiza para os cofres públicos federais, nós temos que lembrar que na saúde municipal, alguns hospitais, como, por exemplo, o Regional Metropolitano do Barreiro, é tripartite. ou o investimento da saúde em determinados casos, é até individual o município, então, economizando, sim, para o município de Belo Horizonte, fiquem-se a CSAC, que além da questão da saúde, da questão social, vai gerar mais custos. Então, você foi brilhar na sua colocação, parabéns se você puder nos falar o dia que você escutou isso. Nós temos condição de buscar isso para documentar. quero agradecer muito a participação de todos vocês, entendo eu que a mobilização foi muito boa, sim, claro, vocês estão representando um número bastante significativo, de cerca de 4 mil pessoas, mas, por se tratar de um dia útil, do horário de serviço, a mobilização nos demonstra a indignação. nenhum de vocês vieram aqui fazer turismo na Assembleia, divertir, ou, muito menos, ganhar alguma coisa para estar aqui. Vocês vieram porque estão insatisfeitos, porque têm pleitos, e mais que isso, porque entendem que não estão sendo cumpridos direitos legítimos e adquiridos. Quero, então, cumprimentar todos vocês, senhoras e senhores aqui presentes, cumprimentar todos da comissão, reinterar o meu apreço e admiração, sei que vocês estão de parabéns, porque, assim como vocês colocaram que têm gasto aí de transporte, hoje, até de alimentação para estarem aqui presentes, eles têm gasto aí constantemente de deslocamento, e sou testemunha quantas vezes vieram até aqui em outros locais conosco, e ainda vão ter que ir muito, dizendo aqui por último, além de agradecer a presença, em que pese tenha havido discordância da minha par da par de vocês com ele, mesmo ele não se fazendo presente, agradecer, sim, a presença do Israel, agradecer a presença do defensor, agradecer a presença do vereador Helio da farmácia, mais uma vez, a minha tremenda insatisfação e descontentamento com a ausência e a covardia da prefeitura e não enviar ninguém, e dizer para vocês, o autor, eu me lembro, não me lembro o nome agora, fugiu a memória, mas um sábio disse o seguinte, a esperança é o sonho de quem dorme acordado, não percam a esperança porque a profissão de vocês é digna, é valorosa e vocês, melhor do que ninguém sabem disso, não percam a esperança, aqueles que querem desvalorizá-los ou que não querem reconhecer, o que mais desejam é que vocês possam se esmurecer, que vocês possam deixar de mobilizar, continuem mobilizados, bravos e organizados, ninguém, nenhum chefe de executivo ou nós do legislativo temos força para calar vocês, se vocês estiverem unidos. Vocês podem ter eventualmente opiniões diversas ou até infortúnios de ordem pessoal, mas vocês têm que estar unidos num só time, que não é cruzeiro que o João acostuma vestir a camisa e me descontenta, não é atlético, não é cruzeiro, não é flamengo, a camisa que vocês têm que vestir e estar unidos é de ACS, de ACE, da saúde, de amor à cidade e àqueles que apregoaram durante a campanha, que amam a cidade, que possam demonstrar nos atitudes, nos gestos e no respeito a quem cuida da cidade, que são dentre tantos vocês, ACS e ACE. Hoje foi apenas mais um passo, mas podem até colocar de vez em quando o pé na frente para vocês estropeçarem, vocês já demonstraram na história que tem força para passar das escoriações, de levantar e de seguir em frente e seguindo em frente com força, com união, se Deus quiser nós vamos conseguir conquistar objetivos e conquistar aquilo que já é direito de vocês, mas ora não está sendo cumprido. Parabéns ACS, ACS e se Deus quiser vamos nos encontrar em breve, podendo avançar e prosperar. Tenham todos uma boa tarde, não havendo mais o que ser tratado e discutido, encerro a reunião convocando os deputados para a próxima ordinária da Comissão de Assuntos Municipais. Por último, só um breve informe, estou assinando aqui as últimas e ficará com o João e com a Roseli para fazer a distribuição. Tenham todos uma boa tarde, fique com Deus e até a próxima. Aplausos Oi, Luiz, espera aí que eu quero conversar. Você não é fácil, não, você? Que isso, hein, Lucimar? Dizem que isso é sorte. Só não ia ser sorte se você tivesse quebrado esse trem em cima de mim, viu, Lucimar? Sabia que você estava querendo fazer isso. Oh, meu Deus. Ai, o trem está tão feio aqui que até pacto de sangue estão querendo fazer. O outro está com o nome de vocês. É. O outro está é ético, é que está e pega o trem você aprontou comigo, né, você colocou caco de vidro no meu celular para ver se fura a minha orelha, não tem que usar brinco, não? Não. Está entregando e estão prontos. O pessoal pedindo durante o tempo. Opa! Agora se não vai. Eu estou no cuidado. chapa? Eu estou no cuidado. Tá, já, tá. Obrigada. E aí